Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputada Renata, deputado Gustavo, deputado Luiz, deputado Alucinha, deputada Marta, deputada Célia Jordão, Vandro Família, deputado Márcio Pacheco, deputada Enfermeira Rejane, os representantes aqui, os servidores. Especialidade da Educação e da área de Segurança Pública. Vamos dar início ao Colégio de Líderes, que vai tratar a pauta de hoje das sessões que se iniciarão a partir das 15 horas. Então, eu quero aqui chamar o Sérgio Aureliano para estar conosco aqui, presidente do Rio Previdência, deputado Márcio Pacheco aqui, por favor, pela liderança do governo. Eu quero chamar o deputado Flávio Serafini, deputado Valdeck. Bem, nós já realizamos algumas audiências públicas, fizemos uma reunião de Colégio de Líderes, porque nós pudéssemos ter um texto para discutir no dia de hoje e também nas audiências que ocorreram no dia de ontem. Eu quero propor, começar pela adesão, teto de gastos, triênio e a reforma da Previdência. Primeiro a PEC e depois a Lei Complementar. Ok? PEC 63 e a Lei Complementar 49. Podemos? Em relação à adesão, algum parlamentar, em nome da bancada, que nós estamos falando de Colégio de Líderes. Vamos abrir para os líderes e depois vamos abrir para os parlamentares. Algo em relação à adesão, deputado Luiz Paulo. Bancada do PSOL, alguma outra bancada que queira, deputado Bebeto, bom dia. Sim, deputado Luiz. Bom dia, meu presidente. Bom dia, Bebeto. Bom dia a todos. O som aqui, está desde ontem assim, hein? Vai ali, Luiz. Deve ser o microfone, vê se está ligado, por favor. Não, não, vê se ele está ligado aí. Ligou, ligou, ligou. Ele vai ficar cuidando do microfone com álcool aqui, por favor. Deputado Luiz, salvo algo que tenha se discutido ontem, eu acho que está tudo bem. Acho que nós vamos ficar mais na questão da Previdência agora. Senhor presidente, na adesão, na audiência pública de ontem, foi inserido no artigo 4A, um inciso 6, que eu não peguei a nova redação. O inciso 6 é a cópia do parágrafo único do artigo 7º do Teto do Gasto, que diz que terão que fazer parte das exceções às redações, a área de saúde, educação, segurança pública e ciência e tecnologia. Então, ficou assim, vamos lá. Artigo 4A. Durante a vigência do regime de recuperação que se refere ao artigo 1º A, da presente lei, ficam vedadas as admissões ou contratação de pessoal e a realização de concursos públicos, ressalvadas as seguintes hipóteses. Línea 1. As reposições de cargos de chefia de direção e assessoramento que não acarretaram a aumento de despesas, as reposições de contratações temporárias, quando for possível, o provimento de cargos efetivos. 3. O provimento de cargos efetivos e essenciais com utilidade dos serviços públicos, desde que expressamente previsto no plano de recuperação fiscal homologado. 4. O provimento de cargos efetivos em decorrência de vacância ocorrida a partir do dia 6 de setembro de 17. 5. Consoante a nova redação do artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Complementar Federal 159-17, dada pelo artigo 4º da Lei Complementar Federal 8.121, as vedações previstas nesse artigo poderão ser objeto da prévia compensação e poderão ser afastadas desde previsto expressamente no plano de recuperação fiscal. O que é que nós fizemos em leis, nas condicionantes do plano, está em lei, não está em exceção. 6. O Poder Executivo preverá, nas condicionantes do plano de recuperação fiscal, o afastamento da vedação para a realização de concursos públicos na área, saúde, segurança pública, educação, ciência e tecnologia. Parágrafo 1º, não configura o descumprimento das vedações dispostas do artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Complementar 159-17, mais 17, a recomposição salarial dos servidores nos termos do artigo 37, décimo da Constituição Federal. Eu diria mais, tem que colocar aqui o artigo e o inciso, o parágrafo da Lei 159-183, que fala da correção do IPCA, citar o dispositivo das duas leis. Ok? Presidente, é aqui... Então, o 59 dá um 81, não é isso? Presidente, é que... Estou falando da adesão, 159-183. É que eu chamei a atenção que esta redação foi acordada ontem à noite. Então, já está na sua redação. Não, foi acordada ontem no Colégio de Líderes. Sim, mas ontem à noite também foi reverendada, junto com os servidores. Como não estava na redação inicial, só chamei a atenção que foi incluída. Eu queria fazer aqui um encaminhamento, que em relação aos destaques, uma vez acordadas todas as mensagens, se poderiam ser feitas e a votação simbólica. Eu quero encaminhar desse tema. Deputada Renata. Dessa mensagem? Da adesão? Todas as mensagens. Sem problema nenhum, que eu estou encaminhando assim. Agora, também vai valer o seguinte. Vai valer o seguinte. O que não tiver acordo, nós vamos votar e depois não vai dizer que não acatou essa emenda A ou B ou C, que a gente vai organizar aqui para... Presidente, essa é uma proposta que no final... Sem problema. Sem problema, eu estou encaminhando... Eu estou encaminhando a premissa de que, uma vez acordada, a gente respeita os destaques. Você vai destacar, vai encaminhar, mas que a votação fosse consignar voto sim ou não, contrário ou não, após a votação simbólica. Eu estou encaminhando pela mesa. Então, presidente, posso fazer uma proposta, com a vossa excelência, que a gente fechar esse acordo agora, sem saber mais ou menos como é que vão ser fechados alguns pontos que ainda são importantes, é um pouco difícil. Esse espírito, todo mundo tem, porque a gente conseguiu afunilar muita coisa. Mas eu me consideraria um pouco... Pouco à vontade para fechar isso agora, sem saber ainda alguns pontos. Mas esse espírito, todo mundo está querendo trabalhar para ter uma redação mais consensual possível. Nós acordamos 99,9. Não vai ser por boa vontade, por determinação dos líderes, que nós não teremos esse acordo. Porque nós avançamos muito, e de ontem para hoje, já avançamos mais ainda em alguns pontos. Especial em relação a quem entrou antes de 98, em relação à questão da diferença de dois anos, que a gente já fechou, e em relação ao pessoal do Degas e da Polícia Penal. Deputada Renata, pela liderança do pessoal. Se viu, se viu o penal. Senhor presidente, nós aqui estamos compreendendo que esforços estão sendo feitos para que a gente chegue a uma redação que faça sentido para os nossos servidores públicos e também para a manutenção e fortalecimento do serviço público no Rio de Janeiro. Essa é uma preocupação imensa. Com relação à adesão, a gente viu o esforço também na recomposição salarial, e a gente quer aqui ressaltar esse debate, que é tão importante e fundamental, mas queria destacar dois elementos que para nós é muito caro. O primeiro deles tem a ver com o concurso e admissão para a migração de 30 horas. Esse é um tema que, inclusive, tem grupo de trabalho já previsto pelo governo, mas que não há nada colocado na adesão e a gente gostaria que esse tema fosse vislumbrado na adesão ao plano, que é o concurso e admissão para a migração de 30 horas. Um outro elemento que a gente também traz, a nossa bancada está discutindo, é que permite ao Executivo modificar os planos de cargos e salários, inclusive concedendo aumento. Esse é um tema também que o governo mostrou à disposição, mas que a gente precisa que esteja contido na adesão. Então, são dois elementos. Muito claro, deputado Renato, as duas leis vedam aumento para o servidor. Então, nós não vamos enganar nenhum servidor aqui. Por mim, não vai constar nenhuma mensagem. Por mim, não sei pelo líder do governo, porque é para a gente não criar expectativa e jogar para a plateia. É vedado o aumento dos servidores no período. Vamos ter a cada dois anos a discussão da revisão. São coisas diferentes. Então, nós não vamos aqui enganar ninguém, como eu disse já lá atrás. Então, a premissa, a premissa eu quero ouvir do governo, para a gente não avançar onde a gente não vai conseguir chegar a ponto nenhum. Senhor presidente, só para concluir aqui a linha de raciocínio que nós estamos colocando, é porque teve, de fato, nas reuniões que nós fizemos, nas inúmeras reuniões que nós já fizemos, um olhar mais sensível do governo para esse tema, inclusive na construção de um grupo de trabalho. Por isso que nós estamos insistindo nesse tema, tanto do concurso e admissão para a migração de 30 horas, quanto com relação aos planos de cargos e salários, em especial destacando a situação da UESO, que é algo para a gente, muito caro para a nossa educação pública, para a educação superior. Então, colocar e destacar a UESO nesse processo é algo importante e fundamental, e nós apresentamos duas emendas aditivas nesse sentido, e a gente quer aqui ouvir o governo com relação a esses dois pontos, que são extremamente caros. Um outro terceiro ponto que a gente gostaria que pudesse ser levado em consideração é a auditoria da dívida, um debate que pode ser colocado, inclusive, o que a gente está formalizando, é, na verdade, uma emenda autorizativa para que o governo possa fazer essa revisão das contas que nos levou a esse abismo fundamental... Já falei. Então, já falei. que nos levou a esse abismo que é uma bola de neve para o Rio de Janeiro, então, também tem muito a ver com a transparência e com a disposição do governo de rever essas contas para que a gente não assuma um regime de recuperação fiscal a qualquer custo e de qualquer maneira. Então, repassando ao deputado Márcio Pacheco, todo o processo das 30 horas, mais os elementos elencados no que tange ao plano de cargos e salários, em especial dos servidores da UESO, porque hoje estão aí numa situação extremamente delicada. Muito obrigada. Quero saber se há algum outro líder para encaminhar. Deputada Marta, por favor. Presidente, bom dia a todas e todos. saudar os nossos servidores. Eu quero registrar aqui, em primeiro lugar, o gesto de V. Exª na redução dos danos, na tentativa de salvar os interesses dos servidores. Eu queria fazer apenas uma ponderação no encaminhamento feito por V. Exª e, ao final, a minha indagação é essa, ao final, poderemos fazer a declaração de voto? A votação simbólica. Nós poderemos, ao final, não só consignar os nossos votos e fazer a declaração de voto? Havendo isso, o PDT encaminha como V. Exª. Não, tranquilo. É porque, para ser muito sincero, desde o início, garantindo os direitos dos servidores atuais, discutindo e amenizando os que vão entrar a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas a gente não pode aqui enganar. Em relação ao aumento, está vedado por mais de uma lei. Em relação à correção, a gente já aprovou aqui a questão da correção. Certo? Inclusive, está... Eu acabei de ler, ainda fiz, ainda, citando ainda a Lei Complementar 159 e 183. Então, para a gente ser sincero, para a gente não criar expectativa, que não será possível. E há, deputado Márcio, em relação aos professores, eu acho que a gente precisa melhorar, ver, das professores que optaram por 40 horas. 30? 30. 30 horas. Perdão, 30. Então, aí sim, a gente precisa calibrar o texto. Deputado Valdete. Não, é justamente essa questão da calibragem que eu ia falar aqui, porque é importante que tudo fique claro, o que avançou e o que eventualmente não avançou, é bom que tudo fique claro. Mas, nesse caso específico, o presidente, deputado Márcio Pacheco, presidente Sérgio Aureliano, bom dia, não é propriamente, Márcio, um aumento salarial, não se trata disso, é uma migração no regime de trabalho de professores que têm 16 horas e cumprem mais de 16 horas e ganham para isso, inclusive, e migrariam para um regime de 30 horas. Então, não é um aumento salarial, não se trata disso, a matéria não trata de aumento salarial. Então, tem que ver como no texto, como o André falou agora, qual é a calibragem de texto, deixando claro que não se trata de aumento salarial, mas é uma migração de regime de trabalho já instituída por lei e o governo, inclusive, constituiu um grupo de trabalho executivo para operacionalizar gradualmente essa mudança. Então, só para fazer essa ressalva. E outro aspecto, André, que é uma discussão que eu quero fazer aqui nessa lei da autorização da adesão, como a gente está prevendo um regime de vigência de nove anos, eu estou preocupado que durante esses nove anos possam acontecer operações que foram lesivas para o Estado. Por isso que eu fiz uma emenda vedando que, na vigência do regime de recuperação fiscal, pudessem ser reeditadas as malfadadas operações de antecipação de royalties. Então, assim, eu vou fazer um destaque, uma discussão aberta aqui, mas se nós estamos todos preocupados com o equilíbrio fiscal do Estado, o presidente Sérgio Aureliano, e vossa senhoria conhece bem a matéria, como admitir que durante esse regime rígido e drástico, o Estado seguirá fazendo, ou poderá seguir fazendo, esse tipo de operação. É o teor da emenda 49 que eu vou destacar e discutir com os parlamentares qual a posição de cada um sobre essa ideia. Deputada enfermeira. Presidente, surgiu... Estamos encaminhando pelas bancadas. Bancadas. Deputados. Pela bancada do PCdoB. Presidente, surgiu uma dúvida em relação agora ao que a gente está discutindo, em relação a essa adesão. O deputado Luiz Paulo veio aqui e vossa excelência esclareceu que a saúde seria também dentro da excepcionalidade. No entanto, algumas secretarias... Não são excepcionalidades. Segurança pública, educação, saúde, ciência e tecnologia estão gravadas nas condicionais do plano. Estão na lei. A vontade não é excepcionalizar. A vontade é determinar. Isso significa o quê? Que daqui a dois anos poderia acontecer um concurso na área da saúde que nós agora de manhã conversamos com o secretário e a nossa dúvida era o seguinte. O secretário de saúde não mandou para o planejamento, nem para a Casa Civil, a informação de que teria concurso para a área da saúde. Então, a nossa expectativa é o seguinte, não tem concurso para a área da saúde. Se não tem concurso para a área da saúde, nós temos 17 mil trabalhadores na Secretaria de Saúde e 50% disso é carga em vacância, está garantido, não está garantido, o secretário tem que mandar ou não tem que mandar. Essa é a minha dúvida. Eu queria que vossa excelência esclareça. A dúvida da senhora está persistida, porque semana passada e ontem também. Então, nós vamos gravar na lei, não vamos excepcionalizar. Agora, sempre lembrando que quem decide pelo concurso é o executivo. Então, o secretário tem que mandar... Não, estará gravada nas condicionantes. Não, se tiver as vagas, o secretário tem que mandar para a Casa Civil. Como foi as outras secretarias. De novo, deputada enfermeira. Nós aqui somos legislativos. Quem executa é o executivo. E a melhor oportunidade é a do executivo. Não, é que eu conversei com o secretário e esclareceu. Presidente. Presidente. Estado Luiz. Presidente. Nesse momento, é só para falar, só sobre adesão. Por favor, só adesão. Sr. Presidente, com a leitura que o senhor fez, e botar a lei complementar 178, que já está no texto, e aí o senhor... 159 e 183. Não, sim. 159, 178, que modificou, e 181. 181. É só isso. E nós estamos favoráveis. Acho que a adesão está perfeita. Pela bancada do Solidariedade, presidente. Solidariedade, Ivandro. Presidente, primeiro quero destacar que não tenho usado muito o microfone, não sou muito de falar, mas tenho acompanhado, e quero parabenizar aí a todos os parlamentares, a todos os líderes envolvidos nessa questão tão polêmica, tão difícil de ser tratada pelo parlamento, mas, com Vossa Excelência à frente, a gente tem visto e vivenciado todos os dias como a União tem feito a diferença dentro dessa casa. O senhor é o comandante disso tudo, juntamente com o meu grande amigo Márcio Pacheco, né? Então, com certeza que o Solidariedade... Ivandro, terminou, Ivandro? Deputado Vandro, terminou, Vandro? Eu vou abrir a palavra para o líder do governo, deputado Márcio, chamo aqui o deputado Valdeque Carneiro. Chamo aqui o deputado Valdeque Carneiro. Eu queria responder as questões que foram levantadas até então. Deputada Renata, eu quero, Márcio, desculpa, por um instante. Deputado Noel quer falar e aí, Vossa Excelência, poderá responder também. Claro, lógico. Desculpa. Presidente, não sei se chegou aí a mensagem do Solidariedade, chegou para a Vossa Excelência. Me calo diante do meu querido irmão Noel. Me perdoe, me perdoe a interrupção, presidente e líder Márcio Pacheco. É apenas para dizer o seguinte, que eu fiquei muito bem impressionado com a forma como esse assunto foi conduzido. Com muita paciência, a condução feita pelo presidente André Siciliano, pelo líder Márcio Pacheco, pelo governador Cláudio Castro, com paciência para ouvir, inclusive, a manifestação de todos os funcionários, etc., e chegar a um acordo de forma tão bem conduzida. Portanto, eu quero encaminhar aqui, em nome do PSDB, favorável a essa decisão a que vocês chegaram. Obrigado, deputado Noel. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Outro parlamentar que queira usar da palavra ou não? Eu queria... Mais alguém? Presidente, a mensagem chegou aí no parlamento? Mensagem? Solidariedade? Mensagem? Nas falas do Solidariedade, chegou que aqui caiu a minha rede. Então, a Vossa Excelência estava falando e caiu. E aí eu perguntei se a Vossa Excelência queria usar da palavra. Por favor. É, não, porque aqui caiu a rede. Só para finalizar, né, queria parabenizar Vossa Excelência, todos os parlamentares, os líderes, nessa situação tão difícil que o Estado se encontra, esse assunto tão difícil, polêmico, que a Casa teve que pegar para tomar conta. E todo mundo aí trabalhou de uma forma coerente, de uma forma, sinalizando o entendimento que todos queriam melhor para os nossos funcionários públicos. Mas a harmonia reinou dentro da Casa. Então, Solidariedade encaminha, acompanha o encaminhamento da mesa, tá? Com certeza. Obrigado, Vano. Obrigado, Vano. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, meu irmão. Queria, primeiramente, justificar a minha ausência na quinta-feira. Já sabe, né? Infelizmente, meu pai veio a falecer. Queria agradecer a todos pelo carinho. Em relação ao posicionamento do PRTB, eu, como líder do PRTB, gostaria de parabenizar a todos os envolvidos. E dizer que o PRTB é favorável. Obrigado, Jaume. Muito obrigado. Mais uma vez, meus sentimentos. Outro parlamentar quer usar a palavra. Deputado Márcio, por favor. Senhor presidente, os pontos que foram levantados. Aqui, a deputada Renata encaminhou a questão da UESO, o plano de cargos. Eu falava há pouco com o deputado Flávio Serafim, deputada Renata, e, primeiro, a questão da UESO, não só a vossa excelência, o deputado Valdeck já falou algumas vezes sobre esse assunto. É caro para o governo, importante para o governo, só não creio que a situação esteja completamente definida a respeito do que, inclusive, a própria UESO entende como o que vai ser realizado. no meu entendimento, a UESO é fundamental para o nosso Estado. Havia um debate, um diálogo, inclusive, entre as universidades da UESO com o UERJ, e isso ainda não está definido. Não creio que seja ponto para debatermos agora. Eu entendo a ponderação de vossa excelência, mas amarrar uma situação que ainda está indefinida, deputada Lucinha, que, inclusive, conhece muito bem essa situação lá na zona, mas não está definido ainda o processo, presidente. Eu só quero dizer que não é a hora de debater esse tema. Sobre a recomposição salarial, vossa excelência acabou usando, e acho que foi, falou da palavra aumento, a recomposição salarial já está prevista nos projetos que estamos analisando, tanto no teto como na lei de recuperação, já está proposta nas leis que estamos aprovando. E a questão das 30 horas da educação, de fato, há uma comissão mista em andamento, isso, mas eu quero fazer uma proposta aqui. Não era previsão alinharmos e colocarmos esse texto em nenhum dos projetos, não havia acordo para isso. Então, eu quero encaminhar um acordo, senhor presidente. Nós colocamos na lei, podemos citá-la no teto de graços, podemos citá-la em uma outra legislação, e fazemos acordo para os demais destaques. eu quero fazer um acordo. Eu quero fazer um acordo. Não, eu quero propor acordo, acordo é acordo. Ou seja, eu avanço e avançamos também nos acordos dos destaques, por quê? Porque, creio eu, deputado Valdeck, deputado municipal, não me deixará, nós avançamos 99,9% nos acordos firmados aqui. o destaque daqui a pouco vai virar posicionamento político. E aí, o que vai parecer é que alguns são contra alguns posicionamentos quando votarmos contra os destaques, presidente. Então, por exemplo, se destaca uma questão como essa da UESO, um exemplo, quem votar contra vai ser contra a UESO? Mas a gente já conhece aqui, já está conhecendo, por isso... Entendeu, deputado Lucien? Então, eu quero propor um acordo. Eu acolho, mas fazemos o destaque para não apresentar destaque nos processos, para não colocar parlamentares um contra o outro. Deixa o Márcio... Esse é meu encaminhamento, presidente. Em relação ao UESO, o Flávio sabe bem meu posicionamento, eu sou contra a extinção da universidade, mas o seu corpo dirigente quer o que quer o fim da UESO. Eles querem fazer lá migração. Então, com excelência, eu sou contra, mas eles, eles, conversei com o governador da possibilidade de fazer os concursos, de fazer tudo. Eles estão determinados a não aceitar, querem fazer a fusão. E mais, as excepcionalidades, das excepcionalidades, também está no inciso 5º. Consoante a nova redação do artigo 8º, para o segundo da Lei Complementar Federal 15917, dada pelo artigo 4º da Lei Complementar 18121, as vedações previstas nesse artigo, poderão ser objeto de prévia compensação e poderão ser afastados desde que previsto expressamente no plano de recuperação fiscal. Nós estamos afastando o PCCS da saúde e o PCCS da defensoria. não dá aqui para a gente criar mais 10, 15 condicionantes de PCCS. Mas, em relação ao ESO, o próprio governador tem o interesse de manter ao ESO, de sentar, e aí a gente faz compensação. Agora, não dá para excepcionalizar aqui no texto da adesão. Márcio, você respondeu a questão do PSOL? É só isso. Presidente, eu Renato aqui pela bancada do PSOL. Mas tem que ter acordo, não tem destaque, presidente. Olha só, essa é a minha proposta. aqui é uma casa de entendimento. Nós não estamos ouvindo nenhum barulho de bomba, não tem bala de borracha, não tem gás de pimenta, não tem... Não é isso? Então, foi tudo negociado. Não dá agora para a gente tentar fazer um destaque aqui que vai deixar mal a grande parte do parlamento. É igual falar de aumento. Todo mundo quer dar aumento, mas está vedada nas leis. Então, não dá para deixar, com todo o respeito do deputado Renato, prosperar um destaque desse. Vossas Excelências têm todo o direito de destacar, de fazer, não tem problema nenhum. Falei agora há pouco ali com o pessoal do CEP, porque em 2002 eu vi isso aqui nessa casa. Nós votamos o aumento dos professores, 12 ou 14 votaram contra, depois 54 perdeu para 12, porque o aumento foi concedido e aí a gente ganhou o bonequinho e quem votou contra o aumento do professor foi quem votou a favor do aumento. Porque tinha um destaque aqui de uma emenda de 25%, que não tinha condição e aí quem ficou bem na foto foi quem votou a favor dos 25 que não foi aprovado. Quando quem aprovou o aumento foi justamente os 50 e poucos deputados. Então, a gente já viu isso aqui. A gente está conduzindo isso aqui desde o início. Falei com o governador desde lá de trás da aprovação da 183. Nós não vamos retirar direitos de nenhum servidor. e a gente está 99,9% que a gente falou desde o início está aqui. Então, é para ter o encaminhamento do acordo. A gente conhece a casa. Então, já deixei demarcado desde o início. Para qualquer um, para o pessoal da base, para o pessoal da esquerda, porque nós fizemos aqui uma coisa de consenso, mas não dá para no final de tudo aí ter um para fazer um destaque que a gente já conhece a casa, a gente já viu isso aqui. Presidente, quero fazer uma ponderação depois. Presidente, acho que a gente está conseguindo avançar em muitos entendimentos sobre todos os projetos, isso é indiscutível. Esse é um tema que a gente discutiu nos Colégios Líder, discutiu nas audiências públicas, porque é uma política que o próprio governo está implementando e a nossa preocupação é que não estando de alguma forma prevista em alguma das leis, depois haja um constrangimento para que seja implementado. Então, é da nossa parte, tem acordo de que com relação a esse projeto a gente retira todos os destaques se tiver um acordo com a liderança do governo de que isso vai ser incorporado no próximo projeto, a questão das 30 horas. Se ele... Então, a questão da UESO, a gente sabe que ainda tem um debate sobre o que vai acontecer. Se eles forem convencidos de manter, a gente traz aqui isso aqui, faz uma renda ao plano, isso vai se dar lá em janeiro, fevereiro, não tenho dúvida. E aí a gente tem acordos, né? Mas, Chaco, nesse momento não dá para acabar. Exatamente. Não, a gente tem acordo, o importante era não deixar passar sem a gente ter esse entendimento sobre a questão da UESO. Ok, deputado Valdeck, deputado Luiz. Eu queria, assim, até endossar nesse momento o encaminhamento da mesa. Eu acho que estou entendendo, presidente André Ciliano, que há um caminho já encontrado sobre a questão... Viu, presidente Márcio Pacheco? Estou entendendo que há um encaminhamento já que vai se construir sobre a questão das 30 horas, isso é muito importante, não é? Estou entendendo que é esse o encaminhamento. E quanto ao EESO, eu acho que esse é um debate muito complexo, não é? Que a gente vem fazendo há algum tempo e talvez realmente não seja aqui o momento de travá-lo, não é? Há muitos anos que nós temos alertado, Flávio, na Comissão de Educação, na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o problema da UESO. O André Ciliano tem participado como protagonista, como protagonista, é bom dar o crédito, a solução para o campus da UESO. Quem arrancou foi o André, com a interveniência das nossas comissões, mas foi você que arrancou. Então, esse é um debate muito complexo, eu acho que é razoável que a gente possa fazê-lo em outro momento. Quanto a 30 horas, eu acho que tem, parece que está encaminhando um acordo, não é isso, líder? Tem acordo, deputado Valdeck, porque o 30 horas, inclusive nem precisava estar na lei, isso é Fundeb. mas, para manter o registro, eu só quero dizer o seguinte, o apontamento feito pelo deputado Flávio Serafim e pela deputada Mônica, Renata, perdão, me perdoem, pela deputada Renata, são apontamentos que, na legislação, no meu entendimento, até porque o projeto já está, a comissão mista está em vigor e a lei aprovada sobre o tema. Não há, no meu entendimento, a necessidade do apontamento nessa legislação, mas o que a bunda não prejudica. A questão que eu estou ponderando é que este é um debate político e não técnico, porque no técnico não haveria necessidade. Eu estou abrindo mão, estou apontando aqui dizendo o seguinte, ok, matéria estranha, a lei, pode colocar, desde que abramos a mão de outros apontamentos políticos. É só essa questão. Não dá para apontar isso na lei numa matéria estranha, falava com o secretário Nelson agora, não há problema nenhum, até porque já está acontecendo, já está acontecendo e a recurso é do Fundeb. Agora, não aos demais destaques, é só uma questão política também. O pessoal já fez o acordo, o caminhamento vai tirar o destaque. em relação à auditoria da dívida, salvo engano, nós já autorizamos fazer aqui, fazê-la. E se não está, possivelmente, na LDO, na LO, em alguma LO, a gente faz o acordo de autorizar o governo na LO, quando votarmos, fazer a auditoria da dívida. Ok? Todos nós queremos. Deputado Luiz Paulo. Presidente, quanto ao acordo político das 30 horas, nós achamos, eu e a deputada Lucinha, perfeito. Sabe bem, V. Exª, que nós votamos aqui nessa casa para aprovar ao ESO, a Universidade do Estado da Zona Oeste. queremos ao ESO vivo, queremos que ela tenha terreno, prédio próprio, cargos, plano de cargos e salários para os seus professores, para os seus funcionários, fortalecer ao ESO de todas as formas. Esse debate, eu ainda nem participei, nem a deputada Lucinha, mas a gente é totalmente contrário à incorporação, a gente quer ao ESO funcionando a pleno vapor. Eu sei, Luiz, eu recebi já por duas ou três vezes, quando eles expõem a diferença deles para as outras universidades, porque eles ficaram parados no tempo, eles não têm apoio, não têm plano de cargos e salários, eles não têm 5% das vantagens que têm outras universidades. Então, eu também sou contra, mas quando eles expõem, tem que respeitar, a princípio, conta. Então, podemos avançar, a adesão está combinada desse tanto? Obrigado, deputada Renato. Sim, senhor presidente. A gente fechou o acordo de retirada dos destaques nesse projeto da adesão ao regime de recuperação fiscal. Obrigado. Vamos agora ao teto de gasto. Tinha a questão dos poderes, que nós trabalhamos em relação a 18 ou 21. eu entendi que os poderes, a preocupação era mais em relação à questão do gasto pessoal de cada poder e ente em relação a 21, que o ano ainda está em curso, mas eu acho que nós encaminhamos bem, né, Luiz, de fazer global o orçamento de 18, corrigido pelo IPCA até 31 de dezembro de 21, e depois respeitado no global de 21, perdão, de 18, com a correção, os percentuais condicionais. Ok? Ficou bem o texto. Vossa Excelência, querendo, por favor. Senhor presidente, além desse ponto acordado que o Vossa Excelência colocou bem, em relação à nossa última reunião, que o teto é global e depois na LOA vai se discutir o que é de cada poder, mas o teto para o regime é teto de 2018 global, o senhor sugeriu uma emenda que foi colocada, que foi dar aos dispositivos da Lei Complementar 101, do artigo 20, do que cabe gastar de pessoal de cada poder. E, além disso, e, além disso, foi inserida, foi inserido o parágrafo quinto com a seguinte redação. Para fins de apuração segregada pelos limites previstos no artigo 20 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, será considerado o que dispõe a Lei Complementar Estadual 192, de 6 de julho de 2021. Essa inclusão é importante, porque, na hora de segregar, é a distribuição do ROD e participações especiais por poder lá no Rio Previdência, senhor presidente. lembrando que, independente do valor do orçamento de 2022, o teto de gasto dos poderes como pessoal será 18, corrigido até 31 de dezembro, de 21. Pela IPCA. IPCA e o percentual de cada poder. Por isso, nós gravamos bem aqui para não ter dúvida no futuro. Independente se o orçamento for maior, que será, não tenha dúvida. Estamos falando de gasto de pessoal. Uma outra questão. Eu só queria fazer uma observação que eu acho que é relevante, que no processo de discussão foi importante garantir, secretário, algumas exceções a esse limite, como, por exemplo, os fundos que estão constitucionalizados, a própria Fapergia, muito importante, que tem receita constitucionalmente vinculada ao seu funcionamento e destacar que a gente lembrou de incluir, André, a questão do fundo soberano, a questão do fundo soberano que a gente ainda precisa regulamentar, mas já está incluído aqui e destacar entre os fundos que estão na DCT, no artigo 95, da Constituição Estadual, entre outros fundos, o FECP, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, em função da necessidade do Estado continuar tendo meios para enfrentar a pobreza e a miséria crescente. Portanto, queria fazer destaque essas observações como positivas no texto que a gente conseguiu pactuar aqui. No artigo 95 da DCT, senhor presidente, tem 12 fundos e o 12º é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, estão todos arrolados. Ok. Então, podemos passar agora para o triênio? Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, só porque a gente também apresentou algumas sugestões de destaque a esse projeto, que é a emenda 93, 102, 96 e 97. A 97, em especial, que retira do limite as despesas com relação à recomposição salarial dos servidores. Ah, não, desculpe, essa já foi prejudicada pela aprovação do 4680, não é isso? Isso. E tem essa também, essa retira do limite às despesas que não foram aplicadas nos fundos... 48,52. Ah, é o 48,52. Ah, ainda estamos na adesão? O que fala da correção do IPCA é a adesão. Ah, tá. Que eu li aqui quando a Vossa Excelência falou do aumento. Ah, é? O 46, a gente vai discutir agora, não? Estamos discutindo. Então, é esse do 46 que temos esses destaques que eu estou... De novo, por favor. O IPCA está garantido na adesão. Uhum. Tá. E esse limite e esse retirando que a emenda 93 que retira do limite as despesas que não foram aplicadas nos fundos nos anos anteriores, Está excepcionalizado inclusive por TAC. Já foi. Especificamente FECAM, isso aí. Sim. Aí tem uma emenda também que é um pouco naquele mesmo sentido que cria a Comissão de Acompanhamento da Evolução da Dívida que é um pouco daquilo que a gente... Podemos fazê-lo, a gente pode fazer ou, deputado Márcio, projeto autorizativo fazendo o acompanhamento da dívida. com o compromisso do governo fazê-lo e a interesse do governador também, de todos nós. Sem prejuízo de que o parlamentar já pode fazê-lo através do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do mesmo das comissões permanentes. Então, quero acordar com o líder do governo que a gente traz esse tema no projeto de lei falando de auditoria e falando desse acompanhamento. Ok? Perfeito. Agora, um último. Mas vamos lá, estamos discutindo para a gente não ter destaque. É só um... Então, só para a gente avançar. Acho que é ótima sugestão. Aí tem o... A emenda 96 que retira do limite as despesas com recomposição salarial dos servidores públicos ou seja, as despesas referentes ao passivo de benefícios e vantagens conferidos aos servidores nos planos de carreira, entre outros, que deverá ser quitado até 31 de dezembro de 2022. Isso já está. Já está. Inclusive, a gente já estudou isso em relação à questão da 101. Não há penalidade nenhuma. Não há... Não há... Nenhum empecilho já está assim na lei. Inclusive, na lei que nós votamos e a lei 101 já permite. Já fizemos, inclusive, uma consulta com os técnicos da Fazenda nesse termo. Então, tá. Então, a bancada do pessoal vai retirar os destaques ao 46 de 2021. Vamos... Vai ter até almoço hoje, hein? Vamos ao triênio. Presidente, que descrição pela... pela liderança do PCdoB. Sobre... Então, presidente, talvez a minha voz não seja tão alta como a dos outros partidos que estão aqui. Vossa Excelência tem todo carinho. Vossa Excelência por três vezes colocou a questão do concurso da área da saúde. Então... Eu já falei, inclusive, para os representantes que a questão da vacância, salvo as excepcionalidades que é possível, inclusive aqui, nós gravamos 6 de setembro de 17 para cá. Sabemos que existe vagas anteriores, mas aí tem a excepcionalidade. Sabemos também que 30 de junho ou 30 de julho é o prazo limite em relação às OS. Então, Vossa Excelência tem toda a voz. De novo, a questão que Vossa Excelência levantou na semana passada e na semana foi acatada, inclusive, com determinação na lei. Não é nem excepcionalizar no acordo, será determinado na lei. Então, presidente, em relação... É porque nós estamos voltando ainda ao primeiro projeto agora. Não, vou falar agora das mulheres. Nós temos 0,2% do Fundo de Combate à Pobreza está aprovado em lei, que é um fundo que foi criado de combate à violência contra as mulheres. E a gente chegou a comentar para que adentrasse também esse Fundo de Combate às Mulheres, à violência contra as mulheres, e a gente viu aqui vários fundos serem incorporados, entendeu, Márcio? E a gente queria... Fizemos emendas... Deputada enfermeira, eu chamo a atenção do líder do governo. Nós passamos esse período todo excepcionalizando tudo. Calamidade financeira, daqui para frente não há mais desculpa de não fazer, por exemplo, o fundo de não aplicar o Fundo de Habitação de Interesse Social, que é os 5%. Então, tem que ter atenção. O nosso era 0,2%. Eu conversei agora aqui com o secretário de Fazenda, especificamente, eu queria que, Vossa Excelência, no meu gabinete, durante esse mês, venha junto com as deputadas para que a gente possa trazer o secretário de Planejamento e Fazenda, junto com o líder do governo e com quem mais quiser, para a gente pegar não só o 0,2% das mulheres, mas também o 0,2% da saúde mental. Tem umas questões que não tem porquê não fazer. Entendeu? Então, vamos sentar aqui e vamos tratar. O governo nem regulamentou. Nem que tinha que regulamentar. Vamos fazê-lo. Está? Está bom. Ok, Nelson. Por favor, Nelson, só para concordar lá para... Ok, deputado. Está bom. Então, vamos ao triênio. Alguma ponderação dos líderes? Deputada Marta. Presidente, eu apresentei essa ponderação ontem e o deputado Márcio Pacheco me respondeu e eu vou fazer a pergunta novamente porque eu acho que entre a resposta do deputado Márcio Pacheco sobre... Vou dizer já. Entre a resposta do deputado Márcio Pacheco e aquilo que está previsto no texto, há uma diferença. Então, como disse aqui o servidor da CEAP, é uma pergunta de vestibular. O inspetor de polícia vai fazer o concurso público para o cargo de delegado de polícia. Concurso já autorizado pela Secretaria de Fazenda presente lá nas justificativas. Esse concurso terminará ao final de 2021. Quando é que vai se dar a prova, por favor? A prova não se dará esse ano. Portanto, a homologação não se dará esse ano. A indagação, presidente, por favor, para ouvir, para a gente conseguir entender. Então, é o seguinte. Fala lá, fala ali. Deixa o detalhe encaminhar. Presidente, eu quero pedir uma oportunidade de falar, Nós vamos resolver, deputada Márcio. Vossa Excelência não tem. Não, mas o senhor não está me dando a chance de explicar aqui, por favor, presidente. Vossa Excelência quer fazer constar como a exceção por triênio e os servidores, especificamente, da Polícia Civil. Então, eu aqui, senhora Vossa Excelência estava falando, eu já estava tratando com o Nelson. Não, mas o senhor não está deixando eu falar, presidente. Desculpe, mas não está correto. Eu entendo o seu desejo de ajudar, mas eu acho que eu tenho o direito de apresentar o problema. Apresentei ontem, não tive a resposta, quero apresentar novamente. A ponderação que eu estou fazendo aqui é que, do jeito que está nesse artigo, a homologação dos concursos, os servidores que são policiais ou outros servidores públicos que fizerem um concurso previsto nas exceções, não manterão a progressão do seu triênio. É isso. Portanto, tem que ter um esclarecimento nesse sentido. Obrigada, presidente. Presidente. Deputado Luiz, em relação a... Deputado Luiz, deixa eu dizer aqui. O mesmo princípio valeu para a Renata. Aqui todo mundo quer falar para a sua corporação. É justo, está aqui para isso. eu estava encaminhando o acordo aqui, mas eu vou ficar, eu quero ouvir o deputado Márcio e o secretário de Fazenda. Eu queria fazer uma sugestão. Queria sugerir. Senhor presidente. Deputado Luiz, com todo o respeito, eu aprendi com a vossa excelência. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu vou... Eu vou ouvir o secretário de Fazenda no meu entendimento, deputada Márcio, no meu entendimento, se o concurso não estiver homologado e o concurso for feito depois das novas regras, eu não sei se o secretário é um novo concurso, por isso não está na lei. O secretário tem... Vou passar a palavra para o secretário, depois eu retomo a minha fala. Então, a discussão não está sobre o concurso, porque o concurso está na ressalva, a preocupação é com o triênio. Com relação ao triênio, o que a gente decidiu aqui é que os novos triênios estão fora, porque é uma obrigação do regime. O meu entendimento é que, se o concurso foi feito ainda antes do novo regime, eles teriam direito ao triênio. Isso pode ser discutido juridicamente? Qualquer coisa pode ser judicialmente discutida. Meu entendimento é que, se o concurso foi elaborado e foi publicado nas regras atuais, eles terão direito. Porque, na realidade, a pessoa, quando faz o concurso, ela faz com base naquele edital que foi publicado. se foi a posteriori, por exemplo, porque o concurso da Polícia Civil, eles estão na ressalva, então, eles podem ser feitos até 2022, supondo-se que se faça em 2022. Se fizer em 2022, já vai estar na nova regra, eles não terão o direito. Se fizer ainda em 2021, como não está na nova regra do regime, a meu juízo, eles terão o direito. mas é uma discussão e, se não, a gente vai excepcionalizar a questão do triênio especificamente desse concurso e aí a gente abre uma brecha para que o regime tenha problemas e não seja aprovado, haja vista que a gente já fez uma flexibilização no triênio, colocando apenas para os novos e não para os antigos. Deputado Luiz, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, esse tema que a deputada Marta Rocha traz, no final da noite de ontem, foi discutido e aí surgiu uma ideia, que é só para apreciação, que em vez da gente ficar preso a que concurso se é até 31 de dezembro, etc, etc, como a gente está remetendo o triênio somente para os novos concursados, o que se está discutindo é que se hoje, por exemplo, eu sou engenheiro do serviço público e estou com 30 anos de casa e faço concurso público para delegado de polícia, eu tenho direito de levar uns 30 anos de triênio. Aí eu estaria sugerindo uma emenda que diria assim, o servidor estadual que ingressar em novo cargo efetivo, em novo cargo efetivo, qualquer que seja, em virtude de concurso público, conservará o percentual de gratificação por tempo de serviço do cargo anteriormente ocupado, porque ele não está preso em concurso nenhum. Está falando do servidor que vai optar por um outro concurso, não os novos que virão. não, quer optar por outro concurso, só para esse, como sugestão. Além disso, deputado Luiz Paulo, além disso, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem razão, vossa excelência tem razão, no meu entendimento, quando diz que este servidor leva o que estava, o que ele recebeu anteriormente, mas não terá, mas não merecerá triênio na nova posição de concurso. Isso, é isso que eu quero, vossa excelência fez um texto, na minha opinião, 99% certo, carrega da função anterior o direito adquirido, deixando claro que ao assumir o novo posto, neste novo posto, ele não terá benefícios acumulados. Neste termo, eu acho que tem acordo. Neste termo, posso falar, presidente? Essa é uma, deputada Marta, não sei se, presidente, essa é meu... Deputada Marta. Deputado Marta, esse não é o problema, esse não é o problema, porque se ele tinha 20% do cargo de espetor, de, sei lá, de bibliotecário, do CEAP, como foi, colocou aqui, ele, na proposição, deputado Luiz Paulo, com todo respeito à vossa excelência, o problema não é resolvido, porque ele não continua tendo a progressão. Então, ele vai deixar de receber os 20% como CEAP para receber 20% como delegado, mas ele, embora servidor público, anterior a esta decisão, ele não continuará na progressão. E é meu questionamento, deputado Marcio, é o seguinte, é porque diz o seguinte, não será aplicada, no caso de ingresso no serviço público, esse servidor já está no serviço público, portanto, ele deveria fazer juiz a isso. Então, eu acho que entre o que se diz e o que se escreve tem uma nova, tem uma diferença, é isso. Eu compreendi, presidente, vossa excelência... Eu entendi diferente, mas eu vou ouvir o deputado Charles, líder do PSL. Márcio, a doutora Marcia está com a razão, por quê? Quem entrar, quem for novo, um novo concursado, realmente, já está sabendo como é que é a regra, já sabe como funciona, mas quem vem do concurso público, se for retirado isso, dado essa pausa, igual o Luiz Paulo propôs, o servidor, ele fica tendo uma perda ali porque ele está dando continuidade, está explícito ali que isso daí, como ela lê, é para o pessoal do concurso, ou seja, quem ingressar no concurso. Então, quem já está, não tem um problema. Eu vou dar um exemplo à Vossa Excelência, se me permite. Eu entendi a ponderação da deputada Marta e respeito muito, mas eu tenho uma visão diferente. No meu entendimento, o servidor que pratica um concurso por uma determinada função e a exerce durante um determinado período, fará jus ao direito que adquiriu. No meu entendimento, se ele pratica um novo concurso ainda como servidor, esse concurso é novo, é um outro concurso. E se neste novo concurso, ainda que servidor, no meu entendimento, ainda que servidor, ao praticar o novo concurso, novas regras. O que ele vai contemplar, no meu entendimento, é o direito adquirido enquanto ele era concur, enquanto ele praticava como funcionário público no exercício anterior. e por que digo isso? No parlamento não é diferente. Se um vereador passa a ser deputado, muda a sua estatura, inclusive de contribuição. E se em alguns parlamentos municipais, um vereador tem direito a... porque isso acontece, em alguns parlamentos municipais, você tem direito a contribuição previdenciária e acata essa previdência. No parlamento estadual você pode não ter mais direito. E, portanto, não acumula. Eu quero dizer que na mudança de função, é no meu entendimento, deputada Marta também tem razão no entendimento dela, mas são teses diferenciadas. No meu entendimento, e vou fazer esta defesa, é que o funcionário público, funcionário público, que praticar um novo concurso, carrega o seu histórico da função anterior. porque ao praticar um novo concurso, novas regras, mesmo para o funcionário público. Esta é a minha opinião e vou fazer a defesa a que eu entendi a ponderação do deputado da Marta Rocha, mas eu também quero fazer o contraponto. Eu compreendi. E, vossa excelência, por exemplo, se é funcionário, vossa excelência é policial federal. Se mudar para juiz ou para outra função, outro concurso, não juiz não, porque o poder é outro, o poder é outro, é o poder judiciário. O que eu quero dizer é o seguinte, vou manter a minha defesa. Eu entendi a ponderação do deputado da Marta. É que ela está se apegando à esquerda do governo. Olha só, está o estado, por favor. Por favor. Mas, eu encerrei, presidente, perdão, me alonguei. Eu entendi diferente, mas... Posso tentar ajudar? Porque eu vivenciei isso como servidor público federal. no serviço público, quando você muda de cargo dentro da mesma esfera do serviço público, você tem uma permanência de vínculo, tanto que você não precisa nem se exonerar. Você entra em vacância, que você pode ir, não ficar no novo cargo e voltar para o seu cargo anterior, porque é considerada uma continuidade de vínculo. Até a matrícula. Eu tenho certeza absoluta que, em termos de direitos previdenciários, o vínculo que conta é o vínculo inicial. Para a questão de carreira, eu confesso que eu não tenho certeza do que eu nunca vivenciei, eu acho que isso tem que ser estabelecido em lei. Mas, existe, tanto que tem esse estatuto da vacância, que é porque o cargo tem continuidade. Nós flexibilizamos, salvo engano, em 2019, essa questão do servidor que optou por um novo concurso que desistiu e voltou. Nós votamos aqui uma lei flexibilizando essa possibilidade. Mas eu entendi que a deputada Marta está falando dos concursos da Polícia Civil que se darão no próximo ano, que sairá o edital a partir de janeiro de 2022. Não está... É isso? O edital, presidente, ele já foi até liberado, mas o que o artigo... Publicado. Já foi publicado. O que o artigo diz é a homologação. Não, acho que tem que ser o concurso. Nós fizemos... Só um instantinho, presidente, por favor. Não há possibilidade de se exigir do secretário da Polícia Civil que faça uma homologação de um concurso que ainda não se realizou para poder acolher os interesses dos servidores. Ele não pode fazer isso. Então, a minha ponderação acho que me parece pertinente. Nós, em algum momento aqui, nessas matérias, já demarcamos o seguinte. O concurso realizado, a prova realizada para adentrar o serviço público, mesmo que ele tenha que fazer academia de polícia e tudo, vale o momento da prova. não da homologação. E aí, nessa discussão, se falou que a homologação, ela retroage ao momento do concurso da prova. Nós discutimos isso semana passada. Nós discutimos isso. Então, o que ficou claro, se não está claro no texto, a gente esclarece. Sérgio... Doutor Sérgio, nós, nós, em relação aos concursos em andamento, a gente discutiu isso. E aí, ficou o marco temporal. Seria da sanção da lei, da adesão, ou, no tempo certo e previsto, como a gente decidiu o primeiro de janeiro de 2022, entrar em vigor. Mas, nós garantimos na discussão, isso me parece superado, deputado Amado, que os concursos, a prova realizada, publicou o edital, fez a prova, vale o momento da prova. E o concurso da Polícia Civil se dará ainda esse ano. Mas, tem o concurso interno, tem lá a academia de polícia, que você tem que fazer lá ainda alguns passos. Então, eu entendi, salvo engano, a palavra do Sérgio Aureliano, que a homologação válida no dia da prova. Presidente. Sob a excelência, a senhora tirou aí. Desculpa, a homologação do concurso, ela não é... apagou de novo, a excelência apagou de novo o microfone. Desculpa, é a falta de hábito. A homologação do concurso, ela se dá após a conclusão do concurso, quando você homologa o resultado do concurso. Ela não se dá antes. A homologação de qualquer concurso, ela se dá quando você tem o resultado. Aí você homologa, faz a lista lá de todas as pessoas que passaram por ordem de classificação, mas a homologação não é anterior nem durante o concurso. A conclusão do concurso, ele é homologado. Deputado Márcio, e aí eu vou dar um encaminhamento. Eu quero... Sérgio, de fato, a questão da polícia civil, como o deputado Amarca levantou, é uma questão diferenciada, porque é um concurso que a prova, uma vez realizada, só se homologa depois de um longo processo de treinamento, e é diferente de um outro concurso. E eu quero reiterar, e aí como líder do governo, não, mas como compromisso do que fizemos. Nós precisamos dar essa excepcionalidade especificamente para esse concurso. Se a prova for realizada até a data da lei, que é... Não, sim, presidente. Eu entendi, na reunião da semana passada, que ficou combinado. Até a homologação, o dia 31 de dezembro. Uma vez a prova sendo realizada antes, mesmo que a homologação se dê depois, ficaria valendo... Tem esse acordo. Tem acordo, presidente. Realmente, presidente. É uma questão de acordo. Isso aí. Tem acordo. Vai ficar... Então, eu quero fazer uma ponderação aqui, deputado Márcio. Presidente, posso falar? Obrigada. Primeiro, eu já havia feito essa pergunta individualmente ao doutor Sérgio, na semana passada. E ele me deu a resposta, exatamente a resposta que eu verbalizei aqui. Eu fui abordada por um funcionário da CEAP, que me fez a pergunta, e eu respondi na forma do que o doutor Sérgio me falou. O funcionário ontem colocou aqui, e vossa excelência disse que não era possível. Então, vossa excelência disse... Um minutinho, deputado Márcio. O funcionário da CEAP fez a pergunta, que eu repeti aqui, pergunta de vestibular. Foi assim que ele começou. E vossa excelência defendeu aqui a sua tese, de que isso é servidor novo. Portanto, ele não tem direito à progressão do triênio. Então, é preciso que esse texto, do jeito que está, ele seja alterado. Porque, permanecendo desse jeito, o que vai acontecer com os servidores públicos aprovados no concurso da Polícia Civil, é não ter a progressão do triênio e ter que buscar esse direito na justiça. Porque o que está sendo dito aí é a homologação do concurso. Eu concordo com vossa excelência. Se a prova for realizada, eu quero... Talvez eu não me fiz entender, quero... Isso dá um encaminhamento, É que eu falei... Nós não vamos resolver? Vamos. Então, pronto. É isso que é mais importante. Quando eu falei, deputada Marta Rocha, que eu entendo que é um novo concurso e não terão direito à progressão, é para os novos, após o vencimento deste prazo. Não é para esse concurso específico do trato e do acordo que foi feito ontem. É porque talvez eu não tenha me feito entender ao dizer que se um concurso for feito em final de 2022, vamos usar uma data, esse 2022 e for feito por um servidor público, este, no meu entendimento, não terá direito à progressão do triênio. Mas é este, não este que vossa excelência está dizendo, que no acordo que foi firmado ontem, homologados até o dia 31 de dezembro, com essa salvaguarda, de que uma vez feita a prova, mesmo que não haja homologação, homologação volta. Então, eu quero dizer o seguinte, se eu não me fiz entender, peço perdão, vossa excelência. Não, não precisa pedir perdão. Eu peço só a vossa excelência que faça consignar essa questão da realização da prova no texto. Então, a realização da prova, neste caso específico, e para os novos concursados, a progressão não atingirá. Esse é o entendimento. E, Márcio, embora, de repente, não seja necessário, só para ficar registrado, André, que sempre quando a doutora Márcia fala, a gente tende a citar sempre a Polícia Civil, mas também incluindo isso aí, os servidores públicos, por exemplo, da Polícia Penal, ou seja, são para todos os servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Márcia. Deixa, deixa... Olha só, nós abordamos esse tema. O que foi encaminhado lá era da homologação. Estou sendo alertado aqui que nós abordamos esse tema assim lá. Vamos ver se a gente consegue construir um texto. Mas sempre lembrando que ainda tem os três anos lá de... para ele adquirir o direito após a posse. Então, a gente pode mudar aqui, que é o parágrafo do artigo 1º, mas vamos tentar, vamos avançar, porque nós estamos 30 minutos discutindo esse tema. E vamos... Algum outro questionamento em relação ao TRIEN? PLC48. Eu, professor. Por favor. Sr. Presidente, nossa bancada achou importante destacar um elemento central nesse debate, que é estabelecendo que esse adicional por tempo de serviço e a gratificação por tempo de serviço para todos os servidores civis e militares deixarão de ser automáticos passando a ser concedido mediante o cumprimento por parte desse servidor de um curso de formação com carga horária mínima de 30 horas e que a modificação somente afetará novos servidores que ingressarem no serviço público em concurso homologado após a publicação do PLC. A gente entende que o debate sobre a formação é fundamental e ela traz um elemento central de continuidade e também de reconhecimento, uma vez que há esse adicional e essa gratificação por tempo de serviço, que esse servidor também possa ser inserido num processo de formação. Então, essa é a nossa emenda de emenda 209. Fica autorizada a criação por lei de adicional por tempo de serviço vinculado à avaliação de desempenho ou aperfeiçoamento capacitação e formação profissional. Isso foi discutido lá na semana passada e nós vamos depois fazer uma lei aqui criando os critérios. Isso já está. Mas a gente não pode já incluir 30 horas nesse critério? Não, não. Isso é da adesão. Isso é da adesão. A gente, como eu disse, a gente enfrentou essa questão e o que a gente pode falar no texto é do edital do concurso, que é um dos caminhos. Deputado Luiz. Entendido, Valdeca? Entendido. Mas eu quero levantar uma questão ainda. Por favor. que é desse mesmo tema. Porque em relação a esse projeto, em relação aos triênios, eu acho que os debates aqui na casa, inclusive com a participação dos servidores, nos ajudaram a produzir avanços que eu quero aqui destacar. O primeiro avanço é a extinção do triênio não afetar nenhum servidor que esteja em atividade no estado do Rio de Janeiro. isso é um avanço importante. E um outro avanço que eu acho importante é esse artigo terceiro que a gente fez, mas eu tenho ponderações sobre ele. Por que eu tenho ponderações sobre ele? E aí, André, é o meu entendimento do que exige o regime. Eu tenho discutido isso aqui com o Nelson, com o Sérgio Aureliano. O regime exige a extinção do triênio enquanto um adicional exclusivamente vinculado ao tempo de serviço. Essa é a exigência do regime. O que a gente colocou aqui é um artigo que abre a possibilidade para que os novos servidores venham a ter um adicional condicionado a questões de informação, de avaliação. Mas ontem eu fiquei preocupado do debate assim mesmo, mas o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio, deputado Márcio, é que eu estou citando vossa excelência, eu fiquei só preocupado que vossa excelência aqui ontem no debate, nós estávamos aqui ontem 8h30 da noite, 8h40 da noite, num dado momento vossa excelência foi claro, e é bom que as coisas sejam claras, eu não acho ruim que as pessoas sejam claras não, mas vossa excelência foi claro quando disse que não havia possibilidade de o governo mandar uma mensagem para cá sobre essa questão do adicional, né, aí me preocupo, porque como eu acho, como eu acho que não seria necessário extinguir o triênio para os novos servidores, mas apenas incluir novas regras para que o servidor tivesse acesso ao triênio, entendeu, Rosenberg? Não só o transcurso de três anos, mas uma outra regra, eu por exemplo fiz uma emenda impondo que o servidor complete 90 horas de formação continuada ao longo dos três anos, vinculada às funções que ele exerce no Estado, entendeu, Sérgio Aureliano? Não é só o transcurso do tempo não, além do transcurso do tempo, integralizou o tempo, ok, mas isso não garante o triênio, só garante se você, além disso, comprovar 90 horas de formação continuada em cursos, em programas de formação ligados às funções que você exerce no Estado. se você é professor de História, me desculpe, você gosta de fazer curso de gastronomia, beleza, mas não vai contar para o seu triênio não. Então, assim, é um critério objetivo, porque senão, isso vai ficar na lei e eu quero aqui dizer, é um avanço importante abrir essa perspectiva, mas a declaração do líder ontem me preocupou, me preocupou, e eu acho que tem uma outra saída, e é por isso que eu vou destacar, respeitando as exigências do regime, não pode mais conceder triênio vinculado exclusivamente a tempo de serviço, isso é o que diz o decreto, mas se a gente vincular outras coisas, a gente pode mantê-lo na lei para os futuros servidores. É a ponderação que faço, é o teor da minha emenda que eu vou destacar. Eu, o que? Eu, deputado Valdeck, ontem... Deputado Valdeck, só dizer para a vossa excelência o seguinte, a vossa emenda está prejudicada, porque a gente construiu como subemenda o artigo 3º. Não, mas a minha é diferente do texto. Tem problema nenhum. Olha só, nós não vamos resolver todos os problemas do regime. Então, o que não tem acordo, vamos para voto, sem problema nenhum. Com a alternativa do artigo 3º. Ok? Márcio, para terminar a palavra. Senhor presidente, eu volto a dizer, ontem, o acolhimento da emenda que propõe o debate sobre a construção de um novo adicional foi feito amplamente no colégio de líderes, deputado Valdeck, e vossa excelência tem razão. E nós acomodamos o melhor texto a várias mãos. e quando eu ontem me manifestei a respeito de que o governo não teria uma mensagem, eu não quero dizer que ela não terá a mensagem daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Não está na pauta de hoje. E hoje não há previsão para que haja uma matéria neste sentido. Foi isso que eu disse. Agora, a política, ela é, em 20 minutos, tudo pode mudar. Já dizia um slogan de uma rádio. E a política, ela é dinâmica. O que eu quero dizer e repito, nós acomodamos a lei, acomodamos a emenda e repito, ainda que vossa excelência faça o destaque, tem todo, não significa que nós somos contrários à manutenção ou à feitura de um novo adicional. Tanto que é verdade que defendemos isso na legislação. Vamos aqui. Então, a questão ainda ficou só com isso. Tem algo mais para nós avançarmos nas outras matérias? É o mesmo ponto. É um instante só. É um instante só, Rodrigo. Por favor, o mesmo ponto. Também destacar que a bancada do pessoal destacou esse mesmo ponto. Não obstante reconhecer o esforço de inclusão de mais um artigo que trata desse tema, a gente tem a compreensão de que, assim como o governo estava propondo fazer com a licença-prêmio de transformá-la numa nova licença, o caso do triênio também o regime tem, a legislação permite essa modificação na criação de um novo tipo de adicional. Se tiver um entendimento comum que um compromisso de que isso vai ser feito, que se o regime vetar, é um outro debate. Mas da gente não ter o compromisso de que o Estado do Rio de Janeiro vai fazer, é outra. Ontem, a fala do deputado Márcio Pacheco nos chamou a atenção. pergunta, Flávio, deixa eu encaminhar assim. Em relação à questão do triênio a partir de 2 de janeiro, em relação ao artigo 3º, da mensagem, por favor, por favor, vamos até o momento da votação consultar o governo, o planejamento e o senhor governador. Então, ficou pendendo a questão do triênio, que o que a gente falou que a gente ia manter para quem estava no serviço público, não foi isso? Então, isso está feito, está mantido. Em relação aos destaques, como disse, vossas excelências têm todo o direito de fazê-lo. Então, a gente vai, no momento certo, discutir isso, quando for votar, a partir das 15 horas. Vou passar para a PEC da Previdência. Quero ouvir os líderes, por favor. Deputado Luiz, deputada Renata, deputada enfermeira. Deputado Luiz, deputada Renata, deputada enfermeira, deputada Marta. Eu queria chamar... Algum outro parlamentar? Amorim, Amorim. Espera aí um instante só. O líder é o Charles. O líder é o Charles. Nós estamos falando do colégio de líderes. Vossa Excelência pode ter um entendimento, Amorim, com o Charles para encaminhar. Então, vamos lá. Luiz, Paulo, Renata, enfermeira, Marta Rocha, Charles, Valdeque. Deputado... Uma palavra ao Luiz. Três minutos, Luiz. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Oi. Senhor presidente, eu conversei com Vossa Excelência hoje de manhã. No final da noite de ontem, o deputado Rodrigo Amorim levantou em cima de uma intervenção Carlos Augusto, deputado da Marta, em relação ao policial civil. Em relação ao policial civil. Deputado da Marta e deputado Carlos Augusto levantaram essa questão. Mas que avançou porque tem outras carreiras que se enquadram. Isso. Isso foi levantado aqui e se estudou uma saída. É colocar na emenda constitucional no artigo 5º botar um parágrafo 11 dizendo o seguinte, consoante a emenda constitucional federal número 103 de 2019 e seu parágrafo 4º B do artigo 40 poderão ser estabelecidos por lei complementar a idade e tempo de contribuição diferenciado para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente sócio-educativo ou de policial dos órgãos. A Constituição Federal remeteu aos Estados remeteu 4º B do artigo 40. Está aqui. É isso mesmo, Luiz. Mas isso nós estamos falando desde o dia de ontem e hoje pela manhã. Fechou o acordo. Sim, mas eu estou dizendo para ele que está lá. Bom, na lei complementar na lei no PLC 48 se incluiria uma emenda do deputado Amorim ou da sua. Não, não. Depois vamos caminhar. Pode terminar, por favor. Uma emenda com subemenda que poderia dizer o seguinte. Os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente sócio-educativo ou de policial dos órgãos do Estado do Rio de Janeiro terão suas idades mínimas reduzidas em cinco anos em razão das funções e atividades que desempenham consoante o artigo 4º parágrafo 4B da emenda constitucional número 103 de 19. Me permite uma parte, presidente? Deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, essa construção foi levantada ontem pelo sindicato dos policiais civis e, de verdade, essa proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo aproveita o texto de uma emenda de vossa excelência e encaminhe a emenda constitucional apontando exatamente como o deputado Luiz Paulo disse para a possibilidade do Estado criar um regramento próprio justamente na transição específico da carreira. E aí existe um texto de uma emenda de minha autoria que nós a emenda de vossa excelência deputado André Siliano faz remissão ao PLC e ao texto do PLC nós emendamos numa emenda que é de minha autoria criando exatamente esse regramento para aqueles que estão se aproximando sem prejuízo daqueles que estão em vias de se aposentar. Com isso, o texto que vamos construir aqui com as assessorias. Porque com isso porque na discussão inicial lembra bem aqui a deputada Marta Rocha é que policial não tinha idade limite com a 103 criou a idade limite e aí o nosso presidente do Rio Previdência sustentou que tem que ter idade limite então essa idade limite é 55 anos com essa com essa redação para todos que estão fica valendo os 50 anos em tese é isso. Deputado Márcio por favor. Primeiro deputado Luiz Paulo dizer que desde ontem quando foi feito o encaminhamento eu até me manifestei a respeito disso dizendo que era preciso que a construção do texto fosse milimétrica no sentido de fazer essa garantia sem que tivéssemos o risco de sair do regime só estou pedindo a vossa excelência deputado deputado Rodrigo Morim que junto com a assessoria nós achássemos porque tem uma proposta de texto aqui também esse é o primeiro ponto mas dizer que no mérito e no conteúdo vamos ajustar tem acordo ontem já ajustando vossa excelência até como vice-lito de governo já está fazendo esse caminhamento só peço que a gente encontre ali o texto com a assessoria esse é o primeiro ponto segundo eu preciso dar uma resposta deputada Marta Rocha de um tema anterior uma proposta de entendimento a respeito da questão da homologação dos concursos a minha proposta é dizer o seguinte voltando no texto anterior ao invés de prova nós vamos fazer melhor por meio do edital publicado até 31 de dezembro de 21 ainda que não haja prova neste ano se o edital for publicado até esta data se a prova for realizada no próximo ano a homologação valerá para a data do edital quero colocar isso no texto propor isso a vossa excelência isso dará mais segurança inclusive para este concurso ou para os outros que podem ser publicados os editais até 31 de dezembro mas não deu para fazer a prova a primeira prova será em fevereiro ou em janeiro não há problema fazer esse compromisso com vossa excelência esse é o primeiro ponto e o segundo acolhi um texto do deputado Luiz Paulo que fala sobre o concurso dos servidores que fazem um outro concurso eles continuarão recebendo acompanha suas gratificações do cargo que exercia e dentro do mesmo no poder que exercia não pode ser um poder diferenciado esses eram os encaminhamentos o servidor estadual que ingressar em novo cargo efetivo no mesmo poder ou órgão do estado em virtude de concurso público conservará o percentual de gratificação por tempo de serviço do cargo anteriormente ocupado essa é a proposta Presidente posso fazer uma questão de ordem? Deputada Marta pelo PDT Obrigada eu queria só fazer uma ponderação porque no que pese a boa emenda do deputado Rodrigo Amorim e o estudo realizado pelo deputado Luiz Paulo o fato é que os policiais civis foram tiveram a questão da sua do tempo de serviço e da aposentadoria uma aposentadoria especial que é prevista na lei complementar 51 de 85 e essa lei complementar ela não foi revogada e a lei complementar 51 ela não foi revogada pela emenda constitucional 103 e a lei complementar 51 ela fala que não há previsão de limite de idade para os servidores policiais eles terão poderão se aposentar desde que tenham 30 anos de contribuição para mulheres 35 anos para os homens aliás ao contrário 25 25 para policial para homem não 30 para homem 25 para mulher 20 anos de contribuição uma efetiva exercício policial para homem e 15 anos para as mulheres então assim eu quero agradecer a iniciativa do deputado Amorim do deputado Luiz Paulo mas isso não está beneficiando os policiais porque a emenda constitucional 51 não foi revogada perdão a lei complementar 51 não foi revogada e prevê textualmente que não há limite de idade para os policiais deputada Marta emenda constitucional 103 artigo 5º policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do capítulo do artigo 21 da Constituição Federal policial dos órgãos que se refere o inciso 4 do capítulo do artigo 51 os incisos 13 do capítulo do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do capítulo do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou sócio educativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta emenda condicional poderão aposentar-se vírgula na forma da lei complementar 51 de 20 de dezembro de 85 vírgula observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou disposto para acontecer então é o artigo 5 agora eu disse na reunião dia semana passada eu disse nessa reunião do dia de ontem e disse agora para o governo uma coisa que o governo mandou outra coisa que nós vamos aprovar aqui então se há um consenso se há um encaminhamento para que a gente possa avançar mas aí tem que abrir mão também de algo a gente vai modificar da forma que tratamos no dia de hoje que é construir um texto para excepcionalizar os servidores tanto da área da polícia civil degase pelúcia penal e outras duas carreiras três carreiras de estado deputado Márcio é assim deputada Márcio fez o o acordo que o acordo que excepcionaliza esses casos já foi firmado porque de fato eles existem o que eu ponderei ontem talvez deputada Márcio ontem nós fomos até bem tarde e ontem eu fiz uma ponderação inclusive com os delegados que estavam aqui não é comum imagino eu que alguém que exerça não é comum não estou dizendo que não existe antes dos 25 anos mais ou menos para fazer um concurso dessa envergadura mas existem tanto dos agentes penitenciários como os policiais que entraram no serviço com 20 com 21 e nestes casos já contribuíram e tem o tempo de serviço ponderando o cálculo e eu não sou perito nisso os 55 anos para quem tem 25 para quem inicia uma carreira com 25 26 anos se adequa mas existe deputada Márcio como a vossa excelência está defendendo como os delegados defenderam casos excepcionais nestes casos é que nós fizemos a defesa contrariando a norma do 103 da constituição na emenda constitucional que já determina deputado Charles a idade mínima e ponto nós estamos contrariando essa regra fazendo um acordo aqui fazendo um acordo aqui para que estes casos excepcionais ontem tivemos fossem acolhidos numa emenda o que mesmo assim nos traz risco no debate com o regime mas nós vamos fazer porque é importante e é justo agora a defensora pública que aqui estava ontem no meu lado esquerdo disse fato é agora tem idade mínima e a determinação é da constituição federal é uma emenda constitucional isso servirá para os novos então em defesa dos concursados e dos efetivos e em defesa desses casos excepcionais eu quero estou ponderando o acordo e deputado Valdeck eu vou avançar num pedido da vossa excelência quando nós fizemos ontem o acordo a respeito do adicional do adicional que era uma matéria que não estava em debate foi para defender uma posição do parlamento e para defender uma 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 decisão de que nós vamos debater o tema conforme sempre o acordo foi feito o destaque de vossa excelência é ainda que seja meritoso nos provoca a dizer então para que o acordo feito no colégio de líderes ontem acolhendo uma emenda que seria estranha ao projeto então se o destaque de vossa excelência vai ser colocado em pauta para que os deputados votem sim ou não por que o acordo eu quero mais uma vez chamar vossa excelência para esse debate vossa excelência sabe que eu sou eu só quero ponderar agora a respeito do não eu vou encerrar minha fala não porque eu queria só fazer 30 segundos é porque na verdade o texto que nós acordamos sobre esse tema que é um texto autorizativo e foi acordado assim ele não tem sequer um prazo para que o governo mande uma mensagem para cá sobre o tema entendeu e com a declaração de vossa excelência ontem eu fiquei preocupado e eu fico satisfeito quando as declarações são feitas às claras e a minha preocupação aumentou se a gente tivesse pelo menos um prazo para que o governo provocasse esta casa com uma mensagem eu até retiraria o meu destaque mas é uma proposta autorizativa e não há prazo algum eu não estou dizendo que ela não representa avanço não porque a gente garantiu a extinção dos trientos para os atuais servidores e abriu a perspectiva para os novos agora sim está completamente aberto é a ponderação que faço apenas isso mas essa discussão a gente precisa avançar de fato nos critérios entendo mas de verdade na verdade a conjuntura não só econômica mas política do momento futuro que vai permitir a construção carreira a carreira a implementação de algum processo relacionado a tempo de serviço adicional de tempo de serviço com base nesses parâmetros que no fundo deputado Valdeck acabam atendendo o que está disposto no artigo 37 da constituição mais especificamente ao princípio da especialidade da eficiência então é fundamental que a gente construa de fato esses critérios técnicos mas chegue num consenso que eu não sei se exatamente é nesse texto de lei mas em algum outro dispositivo para que a gente possa estabelecer aqui quando isso será feito e por qual carreira nós estaremos tratando porque a partir daí os dispositivos criados que serão justamente regulando a forma desse novo desse novo adicional ele vai depender de carreira a carreira até porque tem a questão da chefia imediata quais são os critérios de avaliação acho que é uma discussão que a gente tem que avançar sim vossa excelência tem razão eu vou terminar deputado Valdeck eu só quero dizer o seguinte vossa excelência põe um destaque desse para votar eu quero agora com todo o respeito que eu tenho e vossa excelência e eu temos apenas alguns pontos divergentes mas eu quero vossa excelência põe um destaque desse para votar e a bancada do governo votar contra o que parece é que nós somos contra a manutenção a feitura de um adicional de algo que nós fizemos um acordo para botar no texto então se tem destaque não entra no texto então votamos votamos sem o texto fizemos um texto produzido a várias mãos o deputado Luiz Paulo que é o nosso decano ajudou na construção do texto fizemos um acordo esse acordo o governo está cedendo em tudo e esse destaque nos expõe como se o governo não quisesse fazer isso não é verdade se é para não ter acordo retira do texto e votamos colocamos em votação porque se é para ter o desgaste não colocamos o texto se é para ter o desgaste se é para que eu como líder do governo tenha o desgaste deputado enfermeira regional votar contra um destaque que eu mesmo caminhei um acordo retira do texto e pusemos em votação e vamos para o desgaste agora não é justo não é justo depois de ter feito um acordo acolhendo uma emenda proposta pelo meu querido decano e oposição que é o deputado Luiz Paulo e ser submetido a votar de novo contra um texto que nós mesmos acolhemos e acordamos com todo respeito está equivocado na minha opinião mas não tem problema se não houver acordo para retirada do destaque de uma matéria que foi fruto de acordo do colégio de líderes eu tiro do texto eu tiro do texto então porque não tem sentido nós fizemos acordo no colégio de líderes do texto em nenhum momento nem o deputado Flávio Serafim deputado Valdeck na hora em que fizemos acordo deste texto fizeram essa ponderação não foi feito então eu quero encaminhar ou foi deputado Valdeck eu compreendo eu quero eu vou devolver o texto o deputado Valdeck ajudou a escrever o deputado a Regiane ajudou a escrever o deputado Valdeck o deputado Luiz Paulo agora se não tem acordo para não expor os colegas porque eu não vou deputado Valdeck agora eu quero me permita como líder do governo não vou expor a base do governo a votar contra uma matéria que nós acordamos no colégio de líderes se é para expor a base do governo para votar contra a matéria eu quero propor a retirada do texto do acordo do colégio de líderes e vamos para a exposição deputado Márcio eu vou devolver a palavra a deputada Marta Rocha que foi a que iniciou depois o deputado Serafine é só para fazer algumas ponderações primeiro agradecer o deputado Rodrigo não que os assuntos não sejam importantes mas acho que é uma questão de coerência permitir que um assunto que estava sendo debatido seja concluído eu quero colocar aqui deputado Márcio embora o presidente não esteja aqui que há entendimento nos constitucionalistas de que em nenhum momento você vai encontrar que a emenda 103 revogou a lei complementar 51 e os artigos citados na emenda 103 eles não se reportam no artigo 144 que é o artigo que cuida da polícia civil apenas para se dizer que o que nós estamos encaminhando aqui é fato é jurídico e é perfeito obrigada não, não, não olha só não, mas deixa assim Márcio não tem problema nenhum aqui é uma casa de entendimento questão da Marta a gente já avançou vocês poderão destacar à vontade se não destacar se destacar a gente colocou o artigo 3º se fizer diferente disso a gente volta o texto original sem problema aí vai para o voto aqui a casa de voto é o entendimento para todo mundo agora mesmo eu falei para o governo o que veio daqui o que foi aprovado lá em Brasília pouco importa a gente tem um princípio garantir para quem estava não tirar direito de ninguém agora estamos discutindo o futuro o ótimo é inimigo do bom só isso deputado Flávio Serafim Presidente é porque se não me engano nessa questão do triênio a primeira emenda só é só para avançar aqui deputado enfermeiro é verdade a enfermeira está certa não, não, não é porque a enfermeira está reclamando que a gente já está aqui nesse debate e é preciso de três minutos para encerrar para que ela possa usar da palavra um minuto presente um minuto é porque a primeira emenda se não me engano nesse debate do triênio é a emenda 209 é de minha autoria com a bancada do PSOL eu quero dizer para o deputado Márcio Pacheco que a gente continua querendo buscar o entendimento que na verdade a gente retirou todos os outros destaques justamente porque a gente foi avançando num texto mais comum um ponto de divergência um pouco mais gravosa não obstante o esforço de incluir mais um artigo a gente a princípio colocou que ia destacar mas o encaminhamento do presidente foi de que vamos seguir conversando até a hora da votação para ver se é possível retirar esse destaque porque se tiver um compromisso do governo nós vamos mandar a mensagem vamos mandar a mensagem em tal prazo se o regime vetar é uma coisa agora se o regime não vetar não, o regime não veta nada quem veta é o governo nós vamos tentar o entendimento que o triênio do próximo ano vamos ter três anos não é isso? ou avaliação um acordo para que ele possa mandar para cá uma mensagem porque toda hora vem um projeto de lei complementar e a gente pode emendar no projeto com a mensagem do governo mas vamos tentar o entendimento agora nós já avançamos nesse ponto voltou atrás voltou não sei porquê mas como eu disse nós aglutinamos muitas coisas avançamos nesses últimos dias agora aqui uma casa de entendimento se for para o voto vamos para o voto aí ou vai o destaque ou sem o artigo terceiro mas isso aí já avançamos já passamos disso deputada deixa eu ouvir a deputada enfermeira que vossa excelência já falou três, quatro vezes depois volta com vossa excelência deputada enfermeira senhor presidente eu deixo a Rejane falar mas é porque houve aqui um debate inclusive de matéria que já estava vencida e nós não podemos trabalhar isso aí vale o princípio que eu encaminhei aqui pode vir Rejane fala aqui não, ela já falou vossa excelência fala faz a ponderação de vossa excelência depois volto com ela faz água depois pôr café pra mim presidente só a questão de justiça a gente estava aguardando vossa excelência pegou o nome da deputada Renata e o meu aí falou a deputada Marta o deputado Serafine a deputada Renata ficou aqui o tempo todo mas não falou no microfone primeira põe a sua ponderação e vamos avançar ok então presidente tem duas coisas nós estamos discutindo a PEC 69 63 desculpa é ontem nós ficamos na reunião de líderes e discutimos várias questões que a gente não tem ciência do que que foi que avançou do que que foi que acordou e do que não acordou por exemplo na minha a nossa solicitação foi o seguinte em relação as mulheres vossa excelência ficou de ver a possibilidade de ao invés da do aumento do tempo para as mulheres para se aposentar que ficou aqui na lei as que já estão no serviço público oi? falando de quem? quem vai entrar? não nós estamos falando as que já estão nós já encaminhamos um acordo pedir vossa excelência para sentar junto com a assessoria da CCJ e da Ellen com a sua assessoria nós já estamos construindo um acordo em relação às mulheres mesma coisa se dá em relação a quem entrou antes falamos aqui no início deputado mas muita gente aqui não está com dúvida mas eu falei no início da pergunta dos trabalhos mas então mais alguma outra ponderação? a outra é a seguinte todas as as transitoriedades saíram isso foi falado ontem no entanto para a gente ainda estamos com dúvida em relação peraí deixa eu pegar aqui em relação ao pedágio ao pedágio ao pedágio de transição que na lei a proposta era 30 vossa excelência falou ontem 20% está fechado em 20 20% mais o que? e a questão das aposentadorias dos policiais que foi até o deputado Luiz Paulo que trouxe nós também referendamos que era o seguinte os policiais os agentes de segurança estão dentro do DGASE não tem somente os agentes de segurança tem os outros funcionários que estão lá mas isso já ficou claro ontem porque quem vai quem vai ter o benefício da lei é que está na lei federal foi lido ontem inclusive pelo presidente do Rio Previdência doutor Sérgio então aí a gente para a área da saúde que está aqui na lei também que quem trabalha com risco biológico tem o direito e aí até a gente citou o mandato de injunção ontem não sei se o secretário se recorda só que o que eu estou pedindo aqui presidente é porque em relação à insalubridade dos trabalhadores da saúde eles precisam entrar com o processo administrativo garantir que se coloque lá quem trabalhou com insalubridade para entrar com o mandato de injunção e se aposentar com menos tempo de serviço o que eu queria garantir aqui presidente é uma legislação que garanta isso que não tem como o governo não faz a fiscalização não faz a medição por exemplo os enfermeiros que trabalham com supervisão não ganham insalubridade Márcio e vão lá no paciente vão em todos os setores dentro do hospital então o que a gente quer garantir aqui que haja uma legislação que garanta pelo menos você medir faz a medição faz a para provar que você trabalha com com insalubridade deputada enfermeira em relação ao último tema vossa excelência pode estudar o tema fazer audiências públicas ele propôs um projeto e a gente discute aqui se é um acordo de botar para votar e de ajudá-la a aprovar daí para o governo sancionar outro mas vossa excelência pode apresentar vossa excelência mais um ou dois parlamentares fica acordado para a gente botar para votar e eu ajudo vossa excelência a aprovar em relação deputado Márcio as mulheres estão bem encaminhadas então pediria que vossa excelência com a sua assessoria sentasse por favor com a Milena e com a Helen ok com a palavra deputada Renata em relação desculpa Renata já falamos não vamos voltar que a questão do artigo terceiro eu tenho encaminhamento com o Márcio mas no momento propício eu falo deputada Renata senhor presidente vou discutir aqui o 63 de 2021 óbvio que a gente viu que retornou a outro projeto então essas indas e vindas dificulta inclusive nos acordos porque aqui a gente está apresentando qual é o posicionamento da bancada do pessoal e depois eu também não vou aceitar deputado que dizem que a gente não cumpriu acordo a gente está aqui tentando a gente está ponderando e a gente está seguindo nos acordos possíveis para mitigar entendeu então eu quero trazer aqui um elemento importante posso falar é possível deputada Renata por favor então eu estou aqui tentando ponderar com relação ao 63 de 2021 trazendo um elemento que para nós é importante e a nossa bancada apresentou destaques nesse sentido com relação a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo emprego ou função pública inclusive no regime geral de previdência social que pode acarretar esse rompimento de vínculo que gerou o referido tempo de contribuição isso quer dizer que o servidor que já tenha contribuído para o regime geral da previdência ele por exemplo ele passa num concurso mas ele já trabalhava anteriormente junto a iniciativa privada ele poderá utilizar o tempo de contribuição do serviço do setor público para conseguir a aposentadoria pelo INSS e no futuro ainda como servidor conseguir também a aposentadoria pelo regime próprio com a PEC ao utilizar esse tempo para garantir a aposentadoria pelo INSS ele perderá automaticamente esse vínculo com o serviço público ou seja será demitido do cargo público esse é um tema que eu trouxe para o nosso debate ontem e hoje aqui reforço porque eu acho que não é qualquer coisa no debate que a gente está consignando aqui na casa um outro elemento já foi dito aqui pela deputada enfermeira Regiane ainda que a gente tenha chegado num acordo importante dos 20% com relação ao pedágio a gente entende que as mulheres continuam sendo desprivilegiadas nesse processo elas continuam aí com a situação delicada então portanto é importante que se apresente aqui para a gente o que se fará com relação à aposentadoria das mulheres que já estão que tem dupla tripla jornada de trabalho e a gente ainda está pesando contra essas mulheres esse regime de recuperação fiscal só para lembrar deputado dados estatísticos da Secretaria de Fazenda aponto que a totalidade dos aposentados excluindo os servidores da PM 73% são de mulheres já em relação de servidores ativos também excluindo a PM aproximadamente 53% são de mulheres então fica evidente que a reforma estadual ela tem um impacto maior sobre a vida dessas mulheres então nesse sentido a reforma ela amplia a desigualdade de gênero então os 20% não contribui para uma equiparação da da condição que hoje estamos colocados da desigualdade de gênero no nosso estado visto que grande parte dos nossos servidores são mulheres então isso é central para a gente então oferecemos alguns destaques esse da PEC que eu já falei que é um número 44 sobre a desvinculação desvinculação do servidor um ao outro que a gente traz um regramento sobre as receitas do Rio Previdência essa emenda é 131 uma relativa também aos empregados públicos da SEDAI que foram aí completamente desprestigiados nesse processo a outra reduzindo a idade mínima das mulheres de 62 anos para 60 anos e uma quarta sobre a regra de transição da segurança eu acho que esses são elementos que a gente discutiu muito na nossa bancada e que de fato fica muito difícil a gente abrir mão desses destaques mas a gente gostaria de ouvir o governo para saber se está propondo algo que possa consensuar nesse sentido muito obrigada deputado Márcio por favor faz a questão de ordem repete por favor que a deputada fez em seguida deputada Renata a questão da redução da idade nós estamos fazendo um acordo aqui para tentar acomodar a questão da idade da mulher em relação a transição estamos fazendo esse acordo então volto a dizer o encaminhamento é o contexto repito só eu queria ponderar assim o que não tiver acordo e tiver destaque sai do texto para o voto se a gente encaminhar um tema eu quero me dirigir aos servidores agora aquilo que está sendo acordado no texto no colégio de líderes com todos os segmentos que é absolutamente justo ou seja acomodar a idade transição ok se houver destaque na matéria com o texto que foi acordado eu retiro do texto e voto o destaque pode ganhar ou perder volta a matéria do jeito que estava ou seja nós estamos fazendo aqui deixa eu tentar ajudar porque ela fez três questões de ordem em relação ao servidor da CEDAI não tem como porque lá é seletista e aqui é estatutário não dá salvo eu entendo que não tem nem cabimento isso mas a gente respeita em relação ao sujeito que contribuiu no privado e trazer para o público não dá eu entendo também que não tem não tem essa hipótese mas em relação as mulheres já chegamos a um acordo já foi encaminhado isso foi a primeira questão já no primeiro projeto desde o início que a deputada enfermeira colocou agora e que a gente já encaminhou tem acordo é só sentar e ver o texto ali conjuntamente então respondi três vossa excelência falou alguma coisa agora a última desvinculação do servidor a regra de transição da segurança não, não, não 62 62 anos tem a lei federal a gente não pode reduzir a idade mínima da mulher de 62 para 60 quem for entrar vai entrar nas condicionantes federais que é a lei federal nós vamos amenizar o impacto no na transição então nós estamos reduzindo estamos reduzindo agora mas não dá para mudar uma lei federal que a gente mas a gente não não precisaria necessariamente seu presidente no regramento estadual observar o regramento nacional a gente não está colocado nessa pré-condição em termos de idade mínima nesse sentido eu sei mas deputada nós tivemos que escolher e a coisa que a gente ficou sagrada no primeiro momento foi a idade em relação ao resto todo a gente vai fazer reduzir percentual fazemos chegamos na transição até reduzindo a idade da transição mas tem coisas que não dá não dá para a gente já excepcionalizamos tanto e vamos excepcionalizar uma lei federal não dá com todo respeito vossa excelência tem todos os direitos é só para dizer que não é não nos é exigido é dessa forma mas aí o governo a gente está sendo mais o governo já cedeu em tudo tudo o que a gente quis fazer tudo a gente fez tudo tudo então a gente está encaminhando um acordo não dá eles não abrem mão eu não posso fazer nada vamos votar o destaque vossa excelência se quiser encaminhar sim não tem problema só tem que ter cuidado para não para não querer discutir mais uma vantagem e perder o que a gente já conquistou só isso porque nós estamos aqui em uma casa nós estamos tentando desde o início conversarmos sentamos essas emendas vossa excelência não levantou ontem no colégio de líderes levantei sim eu e o Flávio Serafini pontualmente levantamos não essa de 62 anos por exemplo não essa a gente não levantou excepcionalmente mas as outras todas foram mas todas foram acatadas a gente não pode contar o tempo do servidor da CEDAI que é seletista para o estatutário vossa excelência quer migrar é isso que eu entendi eu entendi isso que é aproveitar o servidor da CEDAI lá é seletista o Rio Previdência é estatutário então por princípio eu entendo que não pode mas vossas excelências da bancada pessoal tem todo o direito de fazer o destaque só tem que ter cuidado como disse o líder a gente já negociando tudo e aí não vamos abrir mão de nada aí não é a negociação todo o respeito mas a gente respeita a decisão da bancada e nós já abrimos mão mão de muitas muitos dos nossos destaques senhor presidente estamos aqui coadunando num acordo que faça sentido mas nós estamos contribuindo também deputada Marta Rocha por favor depois Charles de Valdeck presidente boa tarde então o que vamos começar de novo presidente boa tarde eu queria pedir atenção do deputado Márcio Pacheco e do doutor Sérgio o que qual é me parece que se firmou aqui um acordo na questão dos 50 anos pelo menos foi esse o encaminhamento feito pelo deputado Luiz Paulo então é preciso que a idade seja corrigida no artigo 5º que ainda prevalece como 55 anos então é preciso que se tenha atenção ao artigo 5º para se fazer valer o que foi falado aqui ponto 1 ponto 2 eu quero insistir doutor Sérgio que eu não entendi qual é o problema que o governo criou para aumentar 2 anos na idade da mulher e não aumentar a idade do homem artigo 4º inciso 1º 57 anos de idade se mulher aí nós não estamos falando de condição especial estamos falando na genérica quando a previsão é de 55 então eu não entendi quero fazer essa ponderação a outra ponderação e para isso nós temos uma emenda do deputado André Siciliano o problema que eu vejo deputado é que a gente ganha mas não leva porque a emenda é colocada como aprovada mas a mudança do texto não é feita mas não foi no substitutivo apresentado combinando agora há pouco não mas não é isso não deputado eles quando fazem análise do projeto eles dão como favorável a sua emenda só que não alteram o teu mas olha só em relação a idade volto a afirmar tem um acordo do dia de hoje pela manhã em relação a idade em relação a quem entrou antes de 98 é só sentar e conversarmos ali com as assessorias perfeito e a outra coisa não menos importante eu queria destacar aqui um estudo que foi feito tá e nesse estudo nos lembra que o servidor público ele sofreu três alterações na possibilidade da sua aposentadoria a emenda 20 de 98 a emenda 41 de 2003 e a emenda 47 de 2005 então o que a gente está ponderando é que tenha um tratamento diferenciado aos servidores que ingressaram antes de 98 porque esses servidores eles tiveram foram submetidos a três alterações da sua vida funcional e aí eu volto a insistir esse tratamento diferenciado ele é previsto na emenda número 1 no parágrafo 2 no parecer da CCJ dá como favorável essa emenda mas o texto que foi disponibilizado ontem não tem qualquer alteração nesse sentido o que que diz isso é redução de um mês para cada mês de contribuição desses servidores que foram alcançados que ingressaram antes de 98 então pedir atenção para que seja feita essa alteração obrigado deputada Mata Rocha eu vou de trás para frente para o que já tem solução o tanto o MP como a Defensoria Pública vossa excelência tem encaminhado essa questão dos concursados antes de 98 e o meu entendimento inclusive numa conversa que tive com o MP com a Defensoria era que precisava só ajustar o texto e é um ajuste de texto já está sendo feito e nós vamos acolher essa regra de transição esse tratamento diferenciado para os concursados antes de 98 está sendo produzido o texto que pedi a vossa excelência a vossa assessoria já estamos acomodando esse texto a vossa excelência falou sobre a questão das mulheres essa diferença também vamos fechar o acordo não, aí eu quero olha só tem idade diferente sim, Marta mas é para quem estava na iniciativa privada e veio para o serviço público é o artigo 20 inciso 1 vamos ler olha o artigo 4 presidente eu estou me referindo ao artigo 4 então, perdão o segurado ou servidor público federal que tenha filiado ao regime geral da providência social ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada e vigor dessa emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos 57 anos de idade para mulher e 60 para homens isso é o que traz a emenda condicional lá no seu artigo 20 vossa excelência quer que eu leia o artigo 4 4 56 para mulher e 61 para homem essa 57 para mulher e 60 para homem artigo 4 artigo 4 é o 4 então, perdão não vamos ler o artigo 4 o servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos 1 56 anos de idade se mulher 61 anos de idade se homem observado disposto no parágrafo 1 vamos disposto no parágrafo 1 a partir de 1º de janeiro de 22 a idade mínima que se refere ao inciso 1º do capítulo será 57 anos de idade se mulher e 62 anos de idade de homem é isso? não o que foi distribuído aqui como substitutivo não, 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 peraí estou lendo a emenda condicional por favor, desculpa a 103 estou lendo a 103 tem que adequar essa proposta mas isso também está bem avançado para resolver resolver vamos fazer o que está na emenda vamos, olha só vamos levantar todas as questões então é 57 é porque a idade do homem foi mantida mas o que? porque aí por favor vamos tratar eu só queria saber qual foi a decisão sobre o pedágio qual é a porcentagem 20% 20% deputado Valdeck por favor, Marta Milena e Ellen por favor deputada Marta Rocha desculpa, quer continuar? não, não eu só quero fazer uma ponderação aqui eu quero examinar a possibilidade de oferecer um destaque para redução por uma questão de equidade que se compare à polícia militar eu discordo do entendimento do doutor Sérgio eu não acho que há limite de idade para que a polícia militar esse tema tenha sido tratado não há limite de idade na aposentadoria para a polícia militar a legislação que vossa excelência citou não diz isso então eu quero fazer uma ponderação que no momento certo a possibilidade de apresentar um destaque específico do pedágio de 17% só dizer o seguinte a matéria do governo vem com 100% eu mesmo sou autor de 17% o governo mandou para 30% eu tenho de 17% acordei de 20% se tiver destaque de 17% perder vai para 30% não vai para 20% só para só para só porque eu também tenho emenda cada um vai querer fazer a sua emenda é justo que a deputada Marta outros deputados nós estamos falando de 3% 3% vale o princípio o destaque é 17% o acordo que eu construí com o governo 20% como falou o Márcio em relação ao que o Valdeck quer destacar nós construímos o artigo 3º estamos construindo um texto ainda do artigo 3º mas se quiser destacar o artigo 3º que a gente construiu ou aprova o destaque ou não tem artigo 3º posso responder é só para deixar claro isso mas senhora vossa excelência tem todo o direito assim como todo parlamentar de fazer o destaque presidente em primeiro lugar eu vou consultar os órgãos de classe da polícia civil do CEAP e do DGAS esse é o primeiro ponto o segundo ponto não serei eu responsabilizada por não ter acolhido os 20% quem será responsabilizado será aqueles que não entenderam a injustiça que está sendo feita com o DGAS e com o CEAP e com a polícia civil então os senhores deputados que coloquem seu nome e assumam a injustiça que está sendo feita é só isso presidente eu acho que a gente fica sendo com todo respeito eu estou no meu segundo mandato aqui se a gente também não tem que entrar em acordo para tudo e não vai os servidores eu vou ouvir os servidores se os servidores me disserem que estão contemplados eu não apresentarei o destaque obrigado só que aqui é uma casa de entendimento aqui nós estamos construindo um entendimento não dá para fazer um destaque de aumento como queria a bancada do pessoal mas eu nunca fiz esse tipo de destaque excelente eu nunca fiz e a gente nós estamos avançando bem com todo respeito deputada Marcos eu nunca fiz esse tipo de destaque cada um tem o seu mandato faz o que bem entender com o seu mandato e claro os servidores agora não dá é para que a gente acordou de 100 para 30 e para 20 e aí tem um destaque de 17 eu respeito vossa excelência mas mas se não aprovar o 17 vai para o 30 só para deixar claro porque aqui é uma casa de negociação nós estamos fazendo isso desde sempre então eu quero eu estou encaminhando desse jeito fazendo contraponto com vossa excelência porque eu construí o acordo de 20 eu construí o acordo de 20 com o governo falando com os parlamentares discutindo com o Luiz Paulo com alguns acho até que com vossa excelência falando que a gente está construindo que está bem adiantado do 20% está 95% adiantado dos 20% mas não dá todo o mandato tem todo o direito de fazer ainda mais para as corporações que defendem mas é só para deixar claro isso terminou deputada Marta deputado Valdeck seguido deputado Luiz Paulo não é presidente eu só quero também aqui dizer que eu participei de absolutamente todas as rodadas de debate de discussão seja audiência seja colégio de líder enfim e outros fóruns que foram criados ao longo desse processo deputado Marcio Pacheco e a minha disposição apesar das divergências sempre foi buscar construir entendimento agora também a gente tem ideias que alguns momentos são divergentes então se eu puder produzir o entendimento eu acho sempre melhor Luiz Paulo agora nem sempre isso é possível mas a minha disposição nesse processo é buscar o entendimento sempre foi agora eu tenho divergências estruturantes sobre essa matéria que eu vou explicitar no momento do voto é uma outra coisa agora eu queria só deputado André Siliano nesse momento sobre a PEC 63 não vou repetir intervenções que eu já fiz aqui essa semana inteira e que deputados que me antecederam já colocaram mas Marcio eu entendi que a situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda constitucional 2098 está equacionada é isso Marcio? isso está equacionado não é? está tudo no bojo da negociação redução de idade está em processo negociação só que a gente vai fazendo vai cedendo e depois tem mais sempre um pouquinho mais entendi então tem limite é só isso sim, mas esse item está em processo de negociação não é isso? deputado Valdé já está encaminhado inclusive mas eu vou referendar o que disse o presidente nós estamos abrindo mão de tudo se houver destaque volta ao texto original deputado Marcio eu fui um dos primeiros que disse aqui ao microfone você já tem acordo eu fui um dos primeiros que disse aqui ao microfone que tem havido avanços eu fui um dos primeiros a dizer ao microfone que tem havido avanços comecei a minha primeira discussão falando sobre isso portanto não estou negando isso agora de qualquer maneira sobre a questão das mulheres que é um debate que a gente tem feito também também está encaminhando para o entendimento transição sim porque eu queria ponderar André o seguinte nós temos fundamento para isso eu sei demais só só para pegar o nosso tem fundamento do jeito que está nós modificamos tudo o governo não abre mão disso infelizmente mas você sei eu queria pegar tudo aqui e fazer tudo o que era antes nós já fizemos eu sei é porque o fundamento nós estamos em 99.9 só que vamos ceder não estou negando vai mais não estou negando é que o fundamento dessa discussão é que o fundamento como nós sabemos aqui que realmente o secretário Nelson Nelson Rocha discutimos isso ontem de novo o único item o único item das exigências do regime sobre a questão previdenciária em que ele estabelece textualmente textualmente a paridade com a questão dos servidores da União é a líquida de contribuição idade mínima incidência sobre pensões aposentadorias abaixo do teto que não vai acontecer e a tabela de periodicidade das pensões nada disso tem equiparação com o servidor federal o único item que o decreto explicita que tem que ser idêntico ao servidor da União é o item relacionado à líquida de 14% que o Estado já pratica por isso que eu acho que a gente tem base e está havendo esforço nesse sentido a gente tem base agora eu queria tratar de uma outra questão que é o abono permanência André e Márcio no texto apareceu já conversei com a assessoria no texto apareceu em momentos diferentes formulações diferentes sobre o abono permanência e o presidente Sérgio Aureliano se lembra aliás terminamos a noite voltando a esse ponto que nós tínhamos duas questões sobre o abono permanência duas questões sobre o abono permanência a questão um a questão um que o texto não vai falar sobre o abono permanência como uma possibilidade poderão fazer jus fará jus isso já está aí não mas no texto aparece uma outra coisa no texto aparece uma outra coisa e a outra coisa que aparece não é a questão de fazer jus é a questão do valor do valor que nós tratamos também de ser o valor equivalente à contribuição previdenciária num dos artigos num dos dispositivos aparece no máximo então assim isso me preocupou porque eu vou citar aqui textualmente você está aqui textualmente um minutinho só por favor que eu vou aqui achar um minutinho só que eu vou achar no parágrafo olha só o Márcio nós falamos já por três, quatro vezes em relação ao abono permanência o abono permanência na semana passada discutimos não dá para ser o teto do INSS que era a primeira o abono permanência será mantido da forma que está porque do contrário é trazer para o Rio Previdência 52 mil servidores pois é não dá para mudar nada do abono permanência do que está hoje no parágrafo 21 aparece ainda a expressão equivalente no máximo ao valor não foi o que você esquece foi retirado isso foi retirado mas aparece ainda aparece ainda eu li outra outra isso aí tem duas foi semana passada o texto de semana passada que a gente já acordou olha lá não tem outra redação já sempre sempre mas o acordo já está fora isso mas está no texto aqui pessoal mas a gente vai passar olha só nós vamos votar o texto a partir das 15 horas tudo que foi acordado aqui nós vamos repassar depois e vamos mandar a minuta do substitutivo para todo mundo eu só quero nós só vamos publicar de novo direito destacar votar contrário sem problemas mas o que acordar e votar e valer vai ter que ser excelente do texto em vossa excelência essa não é questão mas do texto ainda aparece poderá ser equivalente vamos corrigir tem acordo qual é esse aí é o parágrafo 21 parágrafo 21 da lei observados os critérios a serem estabelecidos em lei o servidor titular do cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria a vontade e que opte permanecer na atividade fará juiz a um abono de permanência que poderá ser equivalente a valor da sua da sua contribuição da sua isso isso mas é que será equivalente tem que ser que será equivalente será equivalente então é é determinativo tá o Márcio é trocar o poderá pelo será oi qual é fala já tem relação então você excepcionaliza está dizendo aqui porque tem algumas carreiras que pagam um valor acima da sua contribuição vamos excepcionalizar a assessoria tinha me falado isso precisa excepcionalizar né os casos que tem acima ok para não ter problema mas isso já estava superado ok está superado algo mais deputado Luiz presidente olha só eu quanto ao pedágio eu fiz cinco emendas 60 50 40 20 e 17 e por que fiz cinco emendas para negociar qualquer coisa muito abaixo dos 100% se acordou ontem 20% então não pode ser senhor presidente desculpe bola ou búlica então também temos direito a destacar os 20% porque se não se a gente acorda 20 se não aprova 17 vai para 30 aí aqueles que acordaram estão sendo prejudicados mas vossa excelência há de perceber que a gente avançou muito muito não estou dizendo ao contrário então mas mas a verdade que o texto vem com 30 eu sei mas a gente acordou 20 e nós estamos querendo manter o 20 a gente pode destacar os 20 cada deputado cada bancada tem sua autonomia pode poderá fazê-lo então podemos destacar os 20 ok faz o destaque também sem problema olha só presidente eu estou assistindo participei de todas as audiências públicas discutindo essa matéria desde o início desde a semana passada o que o Luiz Paulo coloca é muito claro se tem está no texto que é 30 uma parcela do deputado que é 17 nós temos uma emenda do Luiz Paulo de 20 então vamos lutar pelo 20 já que não é possível ter os 17 luta pelos 20 então destaca a emenda dos 20% com todo respeito em relação a PEC não está não tem destaque não não está bom está superado está na PEC PEC não há destaque deputado Luiz a questão dos 20% vai ser o texto da PEC que não há destaque nós vamos é republicar o parecido da comissão de constituição e justiça deputado Flávio presidente só para agregar alguns pontos ao que a líder Renata Souza trouxe cheguei a conversar com vossa excelência diretamente sobre isso com o deputado Márcio Pacheco eu emendei a PEC no sentido de constitucionalizar as atuais receitas do Rio Previdência que da maneira que elas estão atualmente embora previstas em lei uma parte delas pode ser mudada por decreto inclusive a destinação de rótulos do petróleo vossa excelência me fez uma sugestão que eu queria encaminhar aqui um acordo ver se é possível também com o deputado Márcio Pacheco a gente fazer uma emenda constitucional sobre isso posterior à aprovação dessa emenda que é muito complexa e essa emenda constitucional tramitar e a gente debater isso mas tem um tema que mexe no conselho de administração que não pode ser por emenda constitucional porque é tema de lei e não pode ser de iniciativa do parlamento porque cairia em vício de iniciativa eu encaminhei aqui para o doutor Sérgio Aureliano uma proposta de de redação sobre isso e tendo acordo com a liderança do governo com vossa excelência sobre isso eu retiraria também da do PLC todas as emendas que dizem respeito a esse tema do financiamento do Rio Previdência para que isso vá numa PEC posterior e a gente votaria tentaria incorporar essa mudança do conselho de administração que tem acordo com a presidência do Rio Previdência que é de adequar a legislação federal de fazer um conselho paritário entre gestores e servidores são duas coisas vossa excelência tratou comigo a história da vinculação das receitas isso a informação que eu obtive antes de responder é que ali tem receitas tributárias que precisam ser apartadas da 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 proposta de vossa excelência o que é que eu encaminhei essa mensagem é uma emenda condicional que vem do governo nós poderíamos propor uma emenda aqui para vincular os recursos do Rio Previdência que já são previstos por lei e aí isso eu disse a gente garante botar para votar tentar aprovar agora dizer que e quem promulga sou eu mas sempre temos que fazer como eu disse fazer audiências públicas chamar o Rio Previdência chamar o secretário de planejamento secretário de fazenda para construir um texto para que a gente possa ir bem porque eu acho que todos nós aqui queremos garantir as vantagens dos servidores e mais ainda a garantia que uma vez aposentado ou pensionista terá os recursos no futuro para que se receba eu acho não tem dúvida nenhuma todos nós queremos isso então como eu disse a PEC vem do governo então sendo do governo a gente não entraríamos nessa questão das vinculações agora a vossa excelência está querendo mudar a questão da paridade eu não me comprometo com isso isso é uma lei complementar a excelência traz essa discussão em audiências públicas e o que acordar com com os secretários e próprio líder do governo a gente acata aqui vamos tentar aprovar presidente tem uma parte do objeto não é da PEC é da lei complementar estou propondo um acordo global sobre isso que eu também tenho emendas semelhantes com relação às receitas na lei complementar eu também retiraria da lei complementar e a gente tentaria fazer um texto de acordo com relação com relação à composição do conselho do Rio Previdência que é inclusive não nesse projeto que tem que ser uma emenda isso tem que ser mensagem do governo se a gente não mudar na mensagem isso não pode ser um projeto de lei que parta do parlamento vamos seguir conversando sobre isso porque isso é com relação ao PLC eu só estou adiantando aqui para buscar um acordo global sim mas o Sérgio Oriano tem uma proposta específica permite presidente o secretário Sérgio falar responder pode Sérgio por favor isso bom eu já tinha dito para o deputado Flávio Serafim a gente está construindo porque eu tenho progestão e eu preciso mudar a composição do conselho inclusive incluir mandato tá e aí a gente está fazendo o projeto para encaminhar para o executivo para o executivo mandar para casa para ter a discussão a gente está compondo um novo conselho e a gente vai incluir mandato também tá e nessa discussão a gente pode discutir sobre essa proposta que o senhor fez ok eu acho que tem que ser uma lei específica e essa proposta virá eu queria terminar deputado Valdeck o artigo terceiro proposto inclusive a várias mãos repito um deles o próprio deputado Luiz Paulo na proposta do PLC 48 artigo terceiro ficou com a seguinte redação no acordo do colégio de líderes fica autorizada a criação por lei de adicional por tempo de serviço vinculado a avaliação de desempenho e ou ao aperfeiçoamento capacitação e formação profissional proposta de um parágrafo único na mesma linha do artigo terceiro parágrafo único poder executivo poderá o poder executivo fica autorizado a enviar a alerje mensagem sobre o que dispõe o CAPT antes da primeira revisão bienal do plano de recuperação fiscal essa é a proposta de acordo para que vossa excelência retire o destaque deputado eu acho o seguinte acho que esse parágrafo aponta para um horizonte de tempo já aponta para um horizonte de tempo eu acho que avança em relação a uma situação que estava em aberto então com esse parágrafo a gente consegue divisar um tempo que é a primeira revisão bienal não é Márcio não bienal 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 não sei perfeitamente se ele é o bienal para que a gente possa ter esse prazo para trabalhar politicamente que é a questão política no transcurso desses dois anos o envio de uma mensagem sobre a pauta eu entendo que como ótimo inimigo do bom eu entendo que esse parágrafo nos ajuda de minha parte eu vou retirar o destaque ok quero só lhe perguntar ao deputado Flora Serafim para encaminhar fechar o acordo vai por favor senhor presidente entendendo que essa redação nos coloca um entendimento de um marco temporal para que essa discussão tenha continuidade e o nosso objetivo é isso é que os novos servidores tenham a perspectiva de ter também uma carreira com mecanismos de valorização a gente então fecha esse acordo também retiramos o nosso destaque para que a gente possa fazer esse debate nesse próximo período sobre esse novo adicional dos servidores que ingressarão no serviço público parabéns então em relação a PEC superada ficou o que que ficou pendente é a questão logicamente do destaque prejudicado mas ficou a questão do percentual quero ouvir a deputada Marta se ela chegou a alguma conclusão com os servidores presidente eu quero fazer duas ponderações primeiro dizer que consultei os servidores obrigada secretário primeiro dizer que consultei os servidores e as mulheres que são alcançadas pela polícia civil CEAP e Degase fizeram uma ponderação é extemporânea mas eu vou apresentar a ponderação se não haveria possibilidade de 50 anos para os homens e 48 para as mulheres só estou deixa o deputada Marta nesse instante o secretário de fazenda veio aqui falar para mim em relação a 98 eu disse a eles a eles os secretários uma coisa é o que vem uma coisa é o que a gente discute uma coisa é o que vamos votar então o que a gente combinou está combinado mesmo que o governo não concorde ah mas a questão que a questão fala diferente e o artigo e não permite permite que a gente acordar nós vamos fazer por isso que as vezes eu aqui também me excedo porque é verdade a gente está negociando 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 não estou falando de vossa excelência se cada momento a gente avançar avançar aí perder o sentido aí vai para o voto porque a gente está aqui sempre fazemos dessa forma discutimos ouvimos às vezes mas voltamos no assunto quase quase sempre resolve anteriormente o sujeito nem nem era vamos embora vamos votar 36 42 já contava os votos deixava fazer discurso deixava caminhar para as galerias e sempre era o rolo compressor do governo nós estamos fazendo totalmente diferente dessa vez então eu só em relação a questão que a vossa excelência está colocando pediria que a vossa excelência tente um entendimento com o Márcio porque por duas vezes aqui eu já palavrei coisas aqui que o governo não concorda em relação aos 57 aos 55 agora a vossa excelência fala de 50 e 48 mas eu pediria que a vossa excelência discutisse com o Márcio que como mesmo disse a vossa excelência é extemporânea essa discussão aqui mas isso não quer dizer que eu não possa falar posso falar sempre por favor e por último vou primeiro dar a vossa excelência mais uma vez boa tarde esperando que vossa excelência me dê boa tarde tá muito muito boa tarde deputada Marta que eu sou admirador eu tenho feito aqui dioturnamente a minha presença nos debates dessa casa por isso que me sinto autorizada a fazer as ponderações que apresentei aqui ouvi os servidores e os servidores me pediram que não insistisse que não insistisse na apresentação do destaque do 17 então só para deixar bem claro a vossa excelência que eu não me sinto intimidada por nada nem por ninguém tá passei 31 anos na polícia civil portanto não tenho por que ser intimidada então estou usando meu mandato aqui para fazer a defesa das coisas que eu acredito e das pessoas que honram o serviço público que não são apenas os policiais civis mas todos os servidores públicos então não apresentarei destaque atendendo a solicitação feita pelos servidores obrigada mais uma vez e volto para debater a PLC 49 presidente eu Valdeque acho que já avançamos vossa excelência já fez o acordo com a terceira vamos para a PLC não não vamos para a PLC eu nem vou discutir isso só lembrando que tem um destaque que não tem nada a ver com esses temas que eu vou fazer que é a questão das operações de antecipação de royalties eu já tinha falado antes as operações de antecipação de royalties olha só a operação eu tenho na minha cabeça que as antecipações de royalties só por lei aqui só por lei na casa deputado Luz Paulo está concordando então não trata essa questão se tem lá pedido de autorização nós retiramos suprimimos mas agora nós não podemos vedar que o governo renegocia a dívida com o governo são duas coisas uma coisa é a antecipação de royalties que eu sou favorável de fazer atrelada para acabar aquela maldita operação Delaware que custa 10% ao ano podendo custar 2% mas aí é uma outra um outro assunto então em relação a antecipação de royalties se tiver no texto com todo respeito ao governo né Márcio porque nós estamos sempre enfrentando aqui está dizendo o Nelson que não está no texto então se alguém fez uma emenda a gente não aprova para antecipar mas então princípio temos leis lei própria que só pode antecipar royalties com autorização do legislativo foi claro agora em relação ao governo negociar dívida pública aí não tem como vamos de antecipação de ódio é o que eu estou falando também ok deputado Amar vossa excelência ontem falou que estaria muito bem encaminhada a questão da licença sindical isso não foi colocado tá acordado emenda 126 tá fica dessa forma no período da contribuição sempre se contribui na verdade vossa excelência hoje está por hipótese tivesse afastado ou estiver afastado da polícia o governo continua contribuindo para o Rio Previdência então sem prejuízo conta o tempo então está acordada a licença sindical isso está acordado eu pedi atenção é porque não está no texto nós já falamos isso é um final de semana tá mais alguma coisa deputada Amar não eu volto na PLC 49 muito obrigada então passamos ao PLC 49 com a palavra deputada Amar tá deputada Marta vamos agora ao PLC mensagem 49 por favor vamos ouvir os líderes deputado Márcio vamos anotar o que os líderes vão dizer que já tem acordo a gente encaminha aqui que está acordado o que não tem vamos anotar para ser bem preciso para a gente não dispersar por favor deputada Marta eu queria pedir atenção ao artigo 4º do PLC 49 deixa eu ver se eu estou com ele aqui sim que volta a mesma questão quer que eu leia deputada não quero não já achei aqui os ocupantes dos cargos de agente sócio-educativo e de novo a idade 55 para ambos os sexos então tem que haver a redução e essa questão aí de 30% de contribuição porque é diferente para os servidores policiais são 30 anos de contribuição para os homens 25 anos para as mulheres e 15 anos de efetivo exercício para as mulheres e 20 anos de efetivo exercício policial para os homens mais uma vez as mulheres estão sendo prejudicadas essa é a primeira questão a segunda questão é que não ficou claro para mim doutor Sérgio nós discutimos ontem a questão da aposentadoria e aí o cálculo das aposentadorias eu tive a impressão que na questão da incapacidade permanente nós tínhamos tido uma decisão de 80% da média e não da média dos mais altos e não da média aritmética então eu tenho essa dúvida não sei se eu entendi errado e por último a questão eu quero chamar a atenção aqui do deputado Márcio Pacheco que isso é um caso extremamente grave o artigo 9º no parágrafo segundo fala da assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e daí uma regra na questão da acumulação só que eu não entendo que seja justo uma pessoa ser alvejada ficar aí vir a morrer ou ficar incapacitada inválida e a sua sua esposa ou seu esposo porque é também dois servidores públicos receberem apenas 10% um deles receber apenas 10% do valor de quatro salários mínimos quando a vida toda contribuíram para a questão contribuíram integralmente de acordo com o valor do seu vencimento então eu queria pedir esses esclarecimentos vamos passar para o doutor Sérgio por favor bom deputado as regras da pensão continuam exatamente igual de hoje hoje como é que é a regra da pensão você pega o valor da remuneração do servidor se for maior do que 6.433 até 6.433 ele recebe 100% e o valor que ultrapassa 6.433 ele recebe 70% esse é o valor da pensão que vai ser distribuído entre os dependentes se ele tiver cinco dependentes é 50% é a cota familiar desculpa doutor Sérgio mas não é isso que eu estou perguntando eu estou falando de acumulação dá uma lida por favor artigo 8 parágrafo 2 acumulação 9 desculpa artigo 9 desculpa obrigada quem me socorreu vou ler aqui Sérgio artigo 9 é verdade a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cunjos companheiro ou companheira no âmbito deste regime de previdência social é salvada as pensões do mesmo titular decorrente do exercício de caso cargos acumulativos da forma do artigo artigo 37 da constituição federal parágrafo 2 nas hipóteses de acumulação prevista um prago a primeiro é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso ou de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas preciso 1 100% do valor igual ou inferior a um salário mínimo 60% do valor que exceder a um salário mínimo até o limite de dois salários mínimos 3 40% do valor que exceder dois salários mínimos até o limite de três salários mínimos 4 20% do valor que exceder três salários mínimos até o limite de quatro salários mínimos Quinto, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos Ou seja, eu vou receber 10% do valor que exceder Não, não, não é assim Veja só, isso é auto aplicável da emenda 103 desde o dia 19 de novembro de 2019 Isso para todo o Brasil já funciona dessa forma Você não pode acumular dois benefícios Por exemplo, você é aposentada, o seu cônjuge falece Você vai ter a pensão do seu cônjuge e a aposentadoria Você acumulou dois benefícios Você vai optar pelo benefício maior E o segundo benefício, você vai ter o percentual de acordo com esse artigo Não é acumulação, por exemplo, se for professor Você pode acumular duas aposentadorias, não tem problema O que eu estou ponderando aqui é injustiça Mas isso é emenda constitucional, não é nós que queremos fazer Isso já funciona, sim A gente está reduzindo vários benefícios Nós já estamos reduzindo isso Isso é emenda constitucional, isso é auto aplicável Isso é o Brasil inteiro A gente recebe da marinha, do exército, de outro município, de outro estado Quando tem acumulação, a gente Se ele optou pelo benefício nosso, a gente vai pagar integralmente Se ele optou pelo outro benefício, a gente vai pagar árvores Essa é a emenda constitucional 103 É para o Brasil inteiro, já funciona desse jeito E o artigo 7º, na questão do parágrafo 5º Que aqui está 100%, eu tive a impressão Que era até uma emenda do deputado Flávio Serafini, salvo engano Que seria 80% dos valores maiores Foi isso que eu percebi O cálculo hoje do benefício, como é que é feito? Eu vou até julho de 94 Pego todos os salários de julho de 94 Até a data que vai calcular o benefício Desprezo 20% dos menores Pego 80% dos maiores e acho a média Isso para quem tem média Para quem tem última remuneração Que é a integralidade, é a última remuneração Para quem é média, hoje já funciona dessa forma A gente vai manter o que tem hoje Mas é isso que ficou claro Eu entendi Que nós iríamos manter Como a... Não, o Marcelo está me alertando o seguinte Para os novos servidores que ingressarem A partir da emenda constitucional Nossa, tá? Aí é o PLC, que é para os novos Aí a regra é exatamente igual A regra da União Que é 100% Aí você pega 20 anos É 60% da média Se ele tiver Cada ano que ele ultrapassar 20 anos É mais 2% Da média Podendo ultrapassar os 100% da média Isso é só para os novos Não é para os antigos Os antigos, a regra continua a mesma Que tem hoje Entendi, deputada Marta Não Entendi Entendi Mas de qualquer jeito é muito ruim É isso que eu estou ponderando Porque quando a gente pega o PLC Eu na hora efetivamente percebi Que era só para os novos Mas de qualquer jeito acho muito injusto Porque o perigo que se sofreu antes Hoje se sofre duas vezes mais Ok, deputado Flávio Senhor presidente Perdão, deputado Luiz Seguida Flávio Senhor presidente Eu queria chamar a atenção Do Doutor Sérgio Aureliano No Artigo 7 Artigo 7º Parágrafo 5º No caso de aposentadoria Por incapacidade permanente Previsto no parágrafo 2º Inciso 1 desta lei complementar O senhor fala em capacidade permanente A emenda constitucional 20 de 98 Ela lista as doenças Incluindo entre elas Doença grave E no seu texto Não está inclusa doença grave Porque tem diferença Entre incapacidade permanente E doença grave Eu não sei por que não está fazendo parte do texto Porque faz parte da emenda constitucional 20 de 98 Posso lhe explicar Houve uma modificação No regramento Hoje só existe Aposentadoria por invalidez Por incapacidade permanente Não existe mais aposentadoria temporária Antigamente existia Você ia fazer um novo exame Se você ficasse bom Você voltava a trabalhar Era obrigado Pelos 5 anos Você era obrigado A receber o servidor de novo Continuar no mesmo cargo Na mesma tarefa Entretanto Hoje Todas as aposentadorias Por invalidez São consideradas permanentes Agora Aposentadorias Por doenças graves É outro item Que aí ele vai ter direito Aos 100% Mas doutor Sérgio Aureliano Estou entendendo O que o senhor está colocando Mas vou dar aqui Um exemplo prático No estado do Rio de Janeiro Imagine Que o cidadão tenha um câncer Faz a cirurgia Dá entrada E pede isenção Do imposto de renda Vai a juntamento Antes de dar entrada Tem que ir A junta médica A junta médica Do estado Contrariando Todos os cancerologistas Diz o seguinte Ok Por 5 anos A partir da data Da cirurgia Quando todos Os cancerologistas Dizem Que o câncer É uma doença Permanente Aí você tem A isenção Do imposto de renda Por 5 anos E não Permanentemente Então está havendo Uma contradição Em duas interpretações E tem a ver Com o Rio Previdência Porque quando você Suspende o imposto de renda Também você está diminuindo Receita do estado Porque o imposto de renda A volta Então Eu estou colocando Por causa da dubidade Olha Deputado A minha esposa Tem exatamente Essa situação Ela teve um câncer Só que Ela foi a perícia Sabe o que a perícia Diz para ela? Não Você não Não precisa Se aposentar Por invalidez A não ser Que você queira Porque você está apta Voltar ao trabalho Ela voltou ao trabalho E está até hoje Mas não estou falando isso Da isenção Do imposto de renda Porque a isenção Do imposto de renda Teria que ser definitiva E não provisória De cinco anos Mas aí não sou eu Que dou Não sim Cada um interpreta De uma forma distinta Eu considero Que realmente Quem fez uma cirurgia De câncer Está sem O câncer não é metástico Ele pode Estar trabalhando Sem problema nenhum Só que esse benefício Não é um benefício Administrativo É um benefício Médico Quem vai dizer Eu só estou querendo realçar Por isso que eu chamei a atenção Que Que a própria união Interpreta de uma forma E o Estado Interpreta de outra Deputado Flávio Serafini Por favor Senhor presidente Esse é o projeto Que eu considero Mais sensível Porque Esse é o projeto Que a gente conseguiu Chegar menos A entendimento No sentido Que nos projetos Anteriores Que afetavam Mais diretamente Os atuais servidores O governo Fez um esforço Maior De recuar Em alguns pontos E fazer com que o impacto Sobre os atuais servidores O Estado do Rio de Janeiro O Estado do Rio de Janeiro É vinculado É vinculado O Estado do Rio de Janeiro O Estado do Rio de Janeiro Porque o objetivo Por isso É vinculado O Estado do Rio de Janeiro O Estado do Rio de Janeiro Porque o que esse cara Faz? Ele sai do emprego Ele sai do emprego Ou ele vai ter direito A readaptação A lei não fala em direito A readaptação Então essa é uma distorção Que eu também queria pontuar Que diz respeito aqui A esse projeto Mais alguma pendência Deputado O mesmo vale também Para as pessoas com deficiência Que a gente também viu Essa distorção Passar a palavra Para o doutor Certo Alô Bom deputado O senhor fala Que a gente Não teria obrigatoriedade De cumprir a emenda 103 Na verdade Nenhum ente público É obrigado A seguir a emenda 103 Tanto é que tem alguns Estados Que fizeram parte Outro Estado só colocou A idade mínima Outro Estado colocou Cada um fez de uma forma Entretanto No regime de recuperação fiscal Se o senhor ler Aquele artigo 12 Do decreto Até o fim Ele diz que a gente Tem que ter As mesmas regras Da união Não parar na vírgula Se o senhor for Onde couber Se o senhor for Até o final O senhor vai ver Que tem que ser As regras iguais Da união Olha só Essa é a interpretação Nossa Não é a interpretação Minha não É a interpretação Do regime Deputado Flávio Presidente Eu entendi Que essa tese A gente superou De que tem que replicar Aqui o que está Emenda Constitucional 103 Existe uma regulamentação Do que deve ser seguido A gente tem inclusive Divergências sobre isso Mas avançamos Em muito entendimento Eu e o deputado Valdeck Por exemplo Entendemos por exemplo Que a questão Da idade mínima É uma obrigatoriedade Da existência da regra Mas não A dosimetria Porque não está explícito No decreto Agora A replicação Na íntegra Aí que nós não temos Nenhum acordo Inclusive avançamos Em muitos entendimentos Em vários temas Contrários a isso Agora nesse projeto É que a gente não avançou Presidente Qual é o texto Deputado É o decreto Artigo 12 Decreto 10.681 Artigo 12 Vou ler o artigo 12 O disposto No inciso 2 Do parágrafo 1º Do artigo 2º Da lei complementar 159 de 2017 Será considerado Atendido pela inclusão No regime próprio De previdência social RPPS do Estado Pelo menos 3 Das seguintes regras Previdenciárias Aplicáveis aos servidores Públicos civis Da União Isso Está escrito aqui Me permite presidente Me permite Por favor Esse é o essencial Do nosso debate Que estamos travando Aqui há 3 semanas Porque de fato Esse artigo Lista 4 regras Aplicáveis Aos servidores públicos Da União Entre outras regras Que ele poderia citar Mas citou essas 4 Só que quando a gente Examina cada uma das regras Em cada um dos incisos Só em uma regra Em uma regra O texto define A dosimetria Da aplicação da regra Que é a questão Da alíquota de contribuição Do servidor As outras Presidente Não se fala disso Na idade mínima Não está dizendo Que a idade mínima Idêntica ao servidor Da União Não está dizendo Que a incidência Da contribuição Nas pensões Aposentadorias Abaixo do teto É idêntica Da União Não está dizendo Que a tabela De periodicidade Das pensões É idêntica Da União Isso não está dito Então são as regras Sim O parâmetro São as regras Sim aplicadas Ao servidor da União Entretanto Em apenas um caso Em apenas um caso O decreto define Que é idêntico Ao servidor da União Que é o caso Da alíquota Aliás O decreto se reporta A lei complementar 159 Ele regulamenta 159 Foi modificada Pelo 178 Pelo 181 E a 159 Diz nesse aspecto Que é aplicável Os estados No que couber No que couber Portanto abre Uma margem De flexibilização Para que os estados No uso de sua autonomia Os estados São entes federativos Autônomos Possa disciplinar Também Com algum detalhamento Com alguma especificidade Deputado Valdeck E sequer cita Base de cálculo Nada da regulamentação Do novo regime De recuperação fiscal Presidente Fala em base de cálculo Não tem nenhuma lei Do regime de recuperação Que o fiscal Que fale Que deva mexer Na base de cálculo Essa expressão Não existe Olha só Vamos lá Vossas excelências Estão ponderando A questão para o futuro Porque eu vou ler O que se diz O artigo 12 Disposto no inciso 2 Parágrafo 1 Do artigo 2 Da lei complementar 159 Será considerado Atendida Pela inclusão Do regime De próprio De previdência social Do Estado Pelo menos Três Das seguintes regras Previdenciárias Aplicáveis Aos servidores da União Isso Requisito de idade mínima Para a aposentadoria Resalva as hipóteses Da aposentadoria Por incapacidade permanente Aposentadoria decorrente De requisitos E critérios diferenciados Previsto em lei Complementar do Estado Além De eventuais Regras de transição Isso Não fala de base de cálculo Presidente Não há nenhuma exigência Não há nenhuma exigência No RRF Para que o Estado Altere a base de cálculo Nenhuma Dessas quatro regras Que estão aí Nenhuma delas Trata de base de cálculo Você está falando Futuro dos 100% Isso 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 Olha só Não há exigência Do regime Mas André Assim Não tem problema Mas olha só Todo respeito Claro Todo respeito Lógico Nossa premissa Foi não tirar direito De nenhum Sim Em relação ao futuro Podemos amenizar Ou não Falei direto Vossas Excelências Podem fazer o destaque Porque isso Não vai ter acordo Não, não Porque senão O Estado Não vai ficar Nós abrimos mão de tudo Não, não Estou discutindo isso Avançou tudo O debate que nós estamos fazendo André E é um debate Que tem que ser feito O governo O governo quer O governo deseja Acrescentar esse dispositivo Essa regra Não é exigência Do regime De recuperação fiscal Não é exigência As regras O secretário quer falar Não, secretário As regras listadas As quatro Das quais temos que escolher três Nenhuma delas Trata de base de cálculo Secretário Deputado Valdeck Deputado Serafini Na realidade A gente já Debateu muito isso Lá no colégio de líderes Existem entendimentos Diferentes Porque o caput Do artigo 12 Do decreto 10681 Estabelece sim Que para o Estado Aderir Que é o que regulamentou A gente tem que Utilizar os mesmos Critérios Utilizados Para os servidores Da União Que é a emenda Constitucional 103 Então a rigor Nós deveríamos O áudio do secretário Está baixo Alô Agora melhorou Nós deveríamos sim Utilizar os critérios Da 103 O que foi feito Aqui ao longo Desses dias De debate Foi tentar O máximo Desde que não Ferisse o regime Então Alguns Detalhes Que eventualmente Não continham No texto A gente Conseguiu reverter Esse caso Especificamente Pelo que consta Do decreto Nós teríamos Obrigação De segui-lo Por isso É que nós Senão a gente Não vai conseguir Aderir Ao regime Esse é o problema Em nome do bom debate Ainda que nossas Interpretações Fossem convergentes Porque não são Nesse caso Especificamente As quatro regras Apontadas pelo regime Nenhuma delas Fala de base de cálculo É alíquota Previdenciária A incidência De contribuição Para pensões Aposentadorias Abaixo do teto Nós não estamos Aplicando isso É tabela de periodicidade Das pensões E idade mínima Nenhuma das quatro Trata do tema Base de cálculo O governo está colocando isso Porque quer colocar Não é uma exigência Do regime De operação fiscal Secretário Só para a gente ver Se consegue chegar A um acordo E nós estamos Falando de um fundo Que é superavitário Se isso for colocado Para o regime Eu não tenho dúvida Não tem porque O regime Querer mudar as regras De um fundo Que é superavitário O fundo é superavitário Todos os servidores Que fazem parte dele Já entraram Com as regras Do teto Do regime geral Da previdência social O que a gente Está evitando É um dispositivo De reduzir As aposentadorias Que já estão Abaixo do teto Do RGPS De um fundo Que é e vai continuar Sendo superavitário E a gente está trabalhando Para que ele continue Tentando blindar Esse fundo Para que seus recursos Não possam ir Para outras finalidades E a gente está certo Na verdade é um fundo Financeiro Porque se nós fizermos O calculatorial Ele é deficitário Ele vai acabar Sendo deficitário Mas enfim Não, não é Não tem Desculpa Mas não é Tanto é que tem O fundo previdenciário Esse sim É superavitário O fundo financeiro É uma contribuição Que nós fazemos Ou seja O Estado Tem que aportar Para fazer face Às despesas Com a aposentadoria Em virtude Eu não vou entrar Na discussão Está invertendo Vossa insulina Está invertendo Na verdade A gente está tratando Desculpa Deputado O secretário está certo O fundo previdenciário É para os servidores Que ingressaram A partir de 4 de setembro De 2013 Ele é superavitário É disso que trata o projeto É desse fundo Que trata o projeto Fundo previdenciário Mas olha só Desculpa Desculpa Eu falei financeiro Porque ele é previdenciário Veja só Por que ele é superavitário Porque o benefício Ele só contribui Até o teto Da previdência E o benefício dele Vai ser até o teto Da previdência Exatamente Correto Agora o outro fundo Que é o financeiro É um fluxo de caixa Onde o Estado Aporta Para a gente poder pagar O fundo financeiro Não está nesse debate Porque isso aqui Trata só para os novos servidores É porque o fundo financeiro É um fundo fechado Não entra mais servidor nenhum Serão todos Para o fundo Previdenciário Para o fundo previdenciário Que já tem o limite Do teto de contribuição Exatamente Então acho que Estamos falando da mesma coisa E por isso A nossa insistência De que não tem necessidade De aplicar Esse redutor No valor das aposentadorias Deputado Carlos Augusto Presidente Eu queria Bom dia a todos Queria agradecer Vossa excelência Agradecer Ao líder do governo Ao secretário de fazenda Enfim Por ser acatado Aquilo que eu sugeri De estender Para os policiais Que vão entrar Que já abriram Que já abriu Perdão O edital Os policiais Que vão fazer concurso Agora Para estender Todas as garantias E direitos Dos atuais servidores Aos futuros servidores Que já estão Repito Com o edital Dos concursos abertos Salve engano Está se construindo Não é Márcio? Se construiu isso O que ficou acordado Deputado Carlos Augusto Foi Acho que demos Um passo ainda maior Que Garantindo Que até o 31 de dezembro De 21 Valem as regras Para o edital Publicado Do concurso Ou seja Como a homologação Só se dá Ao final Das provas E o caso Por exemplo Da polícia civil Ela tem especificidades Porque quando se faz Uma prova Você tem Ao término Salvo engano Meses para a conclusão Do curso A homologação Só termina com a posse Então Para que não haja Prejuízo dos servidores Nós estamos propondo Uma emenda Que a emenda Seja A validação Do edital Até o dia 31 de dezembro Portanto Os concursos Que tiverem Publicados O edital Até o dia 31 De dezembro Terão Garantidos As regras Só queria agradecer Serão garantidos Vamos tender Para a polícia militar Polícia militar Mas precisa Estar publicado Precisa estar publicado No edital Publicou o edital Vale para a polícia civil E militar Os concursos Da polícia Já estão publicados Os editais Então eu queria agradecer Vossa Excelência Por isso Quero parabenizar Vossa Excelência Também pelo discurso Muito obrigado Obrigado Queria também Receber os parabéns Deputado Boa Excelência Já tinha falado Aliás Boa Excelência Eu já agradeci Várias vezes Deputada Mata Rocha Muito obrigado E apenas colocar aqui Deputado Márcio Pacheco Que esse A nossa ponderação aqui Quando se tratou Dos triênios Essa ponderação combativa Que nós fizemos aqui Foi para pensar Em todos os servidores públicos Que ainda desejam Progredir em outras carreiras Obrigada Bem Esgotada então A questão da lei complementar A presidência Agradece a presença Do Dr. Sérgio Aureliano Agradece a presença Do secretário Nelson Rocha Agradece Os representantes Todos os servidores Aqui presentes Deputadas e deputados Está encerrada A reunião de líderes Voltamos Às 15 horas Obrigado